Bem, boa tarde. Estamos aqui 15 minutos atrasados. 15 minutos em homenagem ao Ministério do Trabalho, é o que a CLT nos dá, não atrasa. Então vamos lá, eu quero em primeiro lugar agradecer a presença de todos aqui, prestigiando não só o tema, mas essa Comissão de Cultura, recém criada aqui na Câmara dos Deputados, para ser mais preciso em março deste ano. É uma honra para nós a presença dessa representação da cultura brasileira. Muito obrigada pela presença de todos. Vários aqui eu conheço, outros não. São vários estados aqui presentes. É uma comissão, inclusive, que é uma audiência pública, inclusive, que buscou uma representação nacional. Eu sou do Rio de Janeiro, deputado Paulo Ferreira, a quem nós devemos a iniciativa dessa audiência pública, é do Rio Grande do Sul. O Carnaval é uma festa nacional, é uma festa do Brasil. Então é muito importante que discutamos a cadeia produtiva do Carnaval, ouvindo o país, apesar da força que tem no Rio de Janeiro, mas também tem força em vários estados brasileiros. E é muito importante que, ao discutir a cadeia produtiva do Carnaval, possamos ouvir um conjunto de demandas e de depoimentos de um conjunto de trabalhadores e representantes de vários estados do Brasil. Nós estamos muito felizes com a receptividade da ideia. O deputado Paulo Ferreira não só teve iniciativa, mas percorreu vários estados, fez um esforço enorme, com uma imensa dedicação. Inclusive, quero não só parabenizar, mas quero que vocês façam essa saudação inicial ao deputado Paulo Ferreira, a quem eu gostaria que vocês homenageassem e trazê-lo imediatamente aqui para mesmo os trabalhos. É dessa forma que uma comissão do Parlamento Brasileiro cresce, é quando todos assumem a responsabilidade de um trabalho suprapartidário, amplo, é assim que deve ser o trabalho dessa comissão. Todos os partidos da Casa têm representação nessa comissão e é assim que a gente precisa trabalhar, fazendo com que todos possam exercer o seu trabalho com a sua representação, trazendo para cá as demandas e fazendo com que essa comissão possa abordar os diversos temas, os diversos assuntos e as diversas possibilidades de fortalecer a cultura brasileira. A cultura, como nós assim compreendemos, ela não é o grande evento ou o grande show, apesar de que isso também incorpora, mas a cultura sensu-lato com a manifestação do simbólico, do imaterial, do material nas suas diversas dimensões, integrada a educação, integrada a comunicação democrática, integrada ao mundo do trabalho, integrada a economia. Zezé, que bom te ver aqui, registrar aqui não só todas as apresentações da cadeia produtiva do Carnaval, mas também Zezé Mota, Cléo Pires, como atrizes conhecidas do Brasil que aqui estão, o nosso mestre, Paul Singer, que está aqui conosco, da Economia Solidária, também o Ministério do Trabalho, hoje nos recebeu, como várias outras audiências e vários ministérios, e que também aqui estará representado pelo seu secretário executivo, a mesa aqui dos trabalhos, e também nos chegou aqui a carta da bisneta da Tia Ciata, chegou aqui para nós essa carta, e ela é curta, e eu vou ler aqui na abertura dos trabalhos, e vou passar a presidência dos trabalhos ao deputado Paulo Ferreira, que vai conduzir aqui a audiência pública. Então eu vou ler como abertura e imediatamente passarei a ele para compor a mesa dos trabalhos e a condução aqui da audiência pública. Aqui diz ela, eu, Grace Mari Moreira, bisneta da mãe de santo empreendedora Tia Ciata, que em sua casa, capital da pequena África, frequentada por pessoas que desenvolveram seus grandes talentos como Cristinria, Donga e Senhor, dentre outros, e surgiu a primeira gravação de samba com sua resistência ao carnaval, maior espetáculo de entretenimento mundial que saúda Tia Ciata como matriarca até os dias de hoje. Acredito que ela, no plano espiritual, acompanha a perpetuação e desenvolvimento do samba, que através do carnaval, com comprovações no estudo da cadeia produtiva do carnaval, de autoria de Luiz Carlos Prestes Filho, iniciou o reconhecimento de uma nova demanda, que devemos ter ações afirmativas para estruturar e fortalecer profissionais que atuam em variados setores, com o levantamento do SEBRAE para o carnaval de 2013, que mostra o crescimento do cadastramento do microempreendedor individual na Receita Federal. Houve um acréscimo apontando as cidades do Rio de Janeiro, São Paulo, Salvador e Recife, um aumento de 76% ligados à folia. Veja esta audiência pública da economia do carnaval de suma importância para todos os setores ligados na economia, principalmente para que profissionais com sabernato sejam valorizados na transmissão de saberes, para que não se perca com a ausência de condições de capacitação de pessoas no nosso país. Salve Tia Seata, Viva o Samba. Grace Moraes, Moreira da Silva. Eu não sei se é Grace ou Gracie que fala. Grace, Maria Moreira, Presidente da Organização Cultural Reminiscente de Tia Seata. Bem, nós acabamos de abrir ali uma exposição das Indústrias Caiapó, que é uma cooperativa de mulheres lá do Pará, da aldeia Pucanil. Agora a cadeia produtiva do carnaval, todas as culturas juntos e misturadas, como se fala no Rio de Janeiro, é isso? Vamos tratar agora de uma outra forma de criatividade popular. Espero que essa comissão, como mediadora, possa contribuir nessa relação com as diversas gestões do governo brasileiro. As ruas, na verdade, clamam por ações concretas. Estamos aqui para isso. Espero que a cultura brasileira possa ter respostas concretas também. Com isso, eu passo a presidência dessa audiência pública ao nosso deputado Paulo Ferreira, para que ele possa compor a mesa. Muito obrigado a todos. Um grande abraço, sucesso à audiência pública. Boa tarde a todos e a todas. Agradecimento à nossa primeira presidenta da primeira comissão de cultura da Câmara dos Deputados, nossa companheira Jandira Feghali. Agradecimento a todos os dirigentes, gestores que militam na cultura popular e militam no carnaval. Como a presidenta falou, esse dia de hoje, essa tarde de hoje, essa tarde de terça-feira, aqui contou com a cooperação de vários que estão aqui, evidente, e de vários que não puderam estar presentes. Nós percorremos o estado do Rio de Janeiro, o estado do Rio Grande do Sul, o estado de Santa Catarina, o estado de São Paulo. Convidamos agremiações do estado do Amapá, o estado da Bahia, o estado de Pernambuco. E é o resultado dessa convocatória que resultou nessa audiência pública que vai discutir não só a caminha produtiva do carnaval, mas que vai discutir a importância do carnaval nas políticas públicas do estado brasileiro. Então, eu queria... Deputado Paulo, só uma coisa que eu esqueci, me desculpe, eu preciso registrar a presença do nosso mestre, deputado Simão Cecília, que é um grande incentivador e parceiro do carnaval carioca, ligado a Deus já for, não é membro da comissão, mas veio aqui para nos ajudar a fazer a alegria aqui dessa audiência pública e nos ajudar a enriquecer aqui o nosso trabalho. Muito obrigado, deputado Simão Cecília. Nós estamos com um pequeno problema logístico aqui que nós já vamos resolver, que são os assentos para todos e para todas que aqui se encontram. Então, agradecer a todos os deputados da Comissão de Cultura que prontamente acolheram a sugestão da realização dessa nossa audiência pública e de outros companheiros e companheiras deputadas que também se fizeram presentes nesse esforço. Agradecer aos dirigentes das lídias que foram visitadas e agradecer àqueles que simpatizam e que têm projetos importantes também no âmbito do desenvolvimento do carnaval e da cultura popular. Simbolizando a todos aqueles e correndo um seríssimo risco aqui de omitir presenças importantes antes de nós compor a mesa, chegando ao deputado Stede do Rio Grande do Sul. Eu queria, em nome de todos que cooperaram, que colaboraram para esse momento muito importante, porque, pelas informações que nós temos, essa é a primeira audiência pública no Parlamento Brasileiro que discute o carnaval. Então, para nós é muito importante, quero dizer, registrar isso e queria compor a mesa aqui com os seguintes painelistas convidados por hoje, agradecendo o esforço de todos e de todas. Eu queria convidar a Cláudia Leitão, que é a nossa secretária de Economia Criativa do Ministério da Cultura do NINC. Obrigado, Cláudia. Eu queria convidar o José Francisco de Salles Lopes, que é o diretor do Departamento de Estudos e Pesquisa da Secretaria Nacional de Políticas de Turismo do Ministério do Turismo. Obrigado, Francisco. Convidar a Clarice de Melo Andrade, que é secretária executiva de Cultura da Secretaria de Patrimônio e Cultura da Prefeitura de Olingua do nosso estado de Pernambuco. Convidar o assessor especial de desenvolvimento da indústria cultural do carnaval no estado do Rio de Janeiro, um estudioso e muito contribuiu com a nossa audiência pública, o Luiz Carlos Prestes Filho. É Luiz Carlos Prestes Filho mesmo, certo? Para quem não ouviu bem, é filho do saudoso Luiz Carlos Prestes. Queria convidar o Paulo César Moniz, que é professor do Instituto de Humanidades, Artes e Ciências da Universidade Federal da Bahia e do Programa Multidisciplinar de Pós-Graduação em Cultura e Sociedade e Pesquisador do Centro de Estudos Multidisciplinares em Cultura da Universidade Federal da Bahia. Paulo Miguez. Paulo Miguez, isso. Olha que tem, Paulo Miguez. Representando as ligas do Brasil inteiro, porque foi uma dificuldade para nós encontrar alguns critérios, mas certamente traz o acúmulo do carnaval brasileiro, os seus aspectos múltiplos, cultural, de redes econômicas, de importância para a cultura brasileira. Tenho a honra de convidar para compor essa mesa o Jorge Luiz Castanheira Alexandre, que é o presidente da Liesa do Estado do Rio de Janeiro. Representando os demais setores, esperando contemplá-los a todos, setores que representam e muito que militam na cultura popular. Tenho a honra de convidar também o Caxito, ou Caxituf, com a dúvida linguística, Caxito, que tu vais esclarecer aqui, Ricardo Campos, que é o presidente da União da Escola de Samba Paulistanas Auesp. Um pouco emocionado antes, eu esqueci de referenciar as pessoas pelas quais eu acho que seria importante todos nos sentirmos representados aqui, que são as atrizes Zezé Mota, que a gente agradece profundamente, apresenta. incentivadora, que não mediu os forços, trabalha por vários aspectos relativos a esse assunto, direito autoral, entre outros, e agradecer desde ontem a presença entre nós, nas várias audiências que fizemos, da atriz Cléo Pires, também entre nós aqui, agradeço. Antes de passar para um prazo de 10 minutos, porque nós somos 8, porque foi absolutamente... Claro. Como é que faz aqui? Eu vou lá. Presidente, deputado Simão Cecim, do Renato de Arfus, em exercício, precitado pela nossa querida presidente da Comissão de Cultura, a nossa colega do Rio de Janeiro, em um nome que, na cultura, dispensa qualquer comentário, deputada Jandira Feghali, eu queria não só agradecer a honraria do destaque, mas estou aqui para cumprimentar a Comissão de Cultura pela excelente audiência pública que surgiu de sua iniciativa. Iniciativa do Paulo Ferreira, tendo certeza de que o sucesso, alcançado já pelas presenças de Lúcia aqui, já citada. Eu queria, Paulo, também saudar essa mesa, Paulo. Olha se pudesse levar todo esse time que está aí, nós teríamos não só a cultura num processo de grandes eventos que esse país precisa, mas principalmente do Carnaval. Eu queria saudar de um monte especial, Luiz Carlos Prestes, Jorginho, Castanheira, que esse homem, Jorginho, me dá-se uma emoção de citá-lo. Nosso querido Elmo está aqui conosco. Eu queria dizer o DEL, do Rio de Janeiro, também da Leandes, esses homens fazem o maior espetáculo da Terra, que é o Carnaval do Rio de Janeiro, sendo emédito dos outros estados que realizam isso. Por isso, nossa saudação é no sentido de que a gente tenha uma excelente audiência pública, possa desenvolver bem o tema que o Carlos Prestes colocou já em vários locais, a gente já conhece. E por isso, recolher ao final, para que essa casa, e eu me pontifico com isso também, para essa casa possa, sendo da mesa, da Câmara, estou disposto a lhe ajudar, Paulo. No sentido de recolher tudo que aqui for discutido, debatido, para que transformemos aí, quem sabe, num grande projeto, num marco regulatório da cultura brasileira. Muito obrigado, Paulo. Obrigado, deputado Simão Sessin, certamente os temas que nós vamos tratar aqui vão precisar de um apoio, para muito além da Comissão de Cultura, e a mesa será procurada. Obrigado. Com a palavra, deputado José Stedley, do Rio Grande do Sul. Paulo Ferreira, primeiro eu queria saudar todos os participantes da mesa, especial também a delegação grande do Rio Grande do Sul, que está aqui presente, do meu estado. Um abraço a todos. E dizer que poucas audiências públicas tiveram a presença ilustre também, da Cléo e da Zezé, que torna mais rica esse nosso debate. Eu gostaria só de saudar em nome da Jandira, pediu escusas, mil escusas, e ela recebeu uma ligação agora, importante, em função dos acontecimentos que estão no nosso país inteiro, e teve que se ausentar. Então, eu estou em nome dela, saudando toda a comissão, todos os participantes, e dizer que ela lamenta muito não estar presente aqui, mas pode contar com ela para todos os momentos, o que precisar. Obrigado, Sérgio. Com a palavra, o nosso deputado Edson Santos, ex-ministro carnavalesco do Rio de Janeiro. Paulo, eu quero, em primeiro lugar, acreditar a vossa excelência, essa oportunidade que o Congresso Nacional, a Câmara Federal está tendo, de debater um tema de tamanha importância, que é o carnaval em nosso país. É um momento de congraçamento do nosso povo, e para além disso, é um momento de exposição muito positiva do nosso país, nos quatro cantos do mundo. Portanto, eu creio que o carnaval, ele deve ter um tratamento, eu diria, diferenciado por conta dos órgãos públicos, principalmente dos órgãos ligados ao governo federal, tomando medidas de apoio e estímulo a essa atividade, dando sustentabilidade às agremiações que fazem alegria do povo brasileiro. Portanto, eu quero aqui cumprimentar a vossa excelência, ontem, já lá na Escola de Sambaru, que eu fiz questão de fazê-lo, de dizer que a vossa excelência está de parabéns por esse evento, e a presença de várias lideranças do mundo do carnaval aqui na Câmara Federal, é a comprovação do êxito da iniciativa que vossa excelência teve ao trazer esse tema de grande importância para a Câmara Federal, a partir da Comissão de Cultura. Então, parabéns ao companheiro Paulo Ferreira, e parabéns a todos que estão aqui sensibilizados pelo chamamento que vossa excelência fez em vários cantos de estados e cidades do nosso país. Muito obrigado. Obrigado, deputado Edson Santos. Com a palavra, o deputado Guamapá, que é membro da Comissão de Cultura dessa casa. Querido Paulo Ferreira, boa tarde a todos. É importante esse momento para nós, não só da Comissão de Cultura, mas para o país do carnaval, esse grande debate que nós abrimos hoje. Você conseguiu mobilizar do Ayapoque ao Chuí. Então, é importante saber que essa manifestação cultural, que é o carnaval, não é apenas a manifestação do lazer, mas da economia desse país, que dá uma certa musculatura de mobilização econômica, turística, e que é importante tratar desse tema com seriedade para que a gente não trate mais o carnaval como algo secundário para a cultura brasileira. Ele tem uma raiz muito forte na nossa cultura e hoje representa muito mais para a nossa economia. E é importante que nós possamos tratar cada vez mais com essa seriedade que essa comissão irá tratar hoje, o Congresso Nacional irá tratar desse tema. Então, parabéns à Vossa Excelência, como autor do requerimento, parabéns a essa comissão e a todos que vieram aqui, os nossos artistas importantes para o nosso país, porque representam essa cultura brasileira na televisão, no teatro. E cada vez mais que nós tivermos momentos como esses aqui na nossa comissão, será sempre muito importante para que o Brasil possa ser mais representativo na sua manifestação cultural do seu povo afro-brasileiro. Muito obrigado, deputado Milhôme. A palavra é o deputado Paulo César Rio de Janeiro. Sr. Presidente, em breves palavras, só um agradecimento aqui à presidente da Comissão de Cultura, Jandira Feghali, e parabenizar o deputado Paulo Ferreira ao todo o requerimento nessa nossa Comissão de Cultura que foi instituída esse ano. Estamos apenas com quatro meses de Comissão de Cultura e que pela primeira vez já faz uma audiência pública para discutir a economia do Carnaval no Brasil. Então, eu agradecer aqui a presença de toda a mesa constituída e aqui todos os presentes, aqui a gente agradece essa participação, os senhores que conseguiram na agenda de vocês, que é uma agenda bastante apertada, mas que conseguiram estar aqui em Brasília para engrandecer esta casa e engrandecer a Comissão de Cultura. Então, em nome do Rio de Janeiro e em nome da minha cidade, da cidade de Cabo Frio, eu quero agradecer aqui a todos os presentes e vamos ouvi-los que essa tarde nós serão todos ouvidos aqui com as pessoas que se deslocaram para cá para estar engrandecendo a Comissão de Cultura e com um tema bastante importante que é o Carnaval. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, deputado Paulo César. Antes de nós darmos formalmente o início às exposições dos nossos convidados, justificar aqui o convite e a ausência, esteve conosco até agora, mas por outro compromisso não pode ficar, o secretário executivo do Ministério do Trabalho, o Paulo Pinto, que esteve conosco numa agenda hoje pela manhã e que não pode ficar. e registrar também um personagem fundamental para as questões que envolvem a economia solidária e o Carnaval tem tudo a ver com a questão do trabalho solidário e eu queria fazer um registro, uma saudação da importância que é, que foi e que é, a contribuição do professor emérito, Paul César, que nos dá o grande prazer... Poucos teóricos do Brasil têm a contribuição e a militância que o professor Paul César dispôs e acumulou e nos repassou aqui. Obrigado por uma satisfação muito grande. Nós vamos iniciar então, em razão dos oito expositores que nós convidamos também, em razão da dimensão e da complexidade dessa agência pública, nós vamos pedir aos expositores que se mantenham em dez minutos para nós podermos ouvir depois os parlamentares e, quebrando um pouco o protocolo que foi de acordo com a nossa presidência, Jandira, nós vamos disponibilizar a palavra, o que não é comum, não é comum nas comissões, mas com o Carnaval não tem como nós restringir, então nós vamos colocar à disposição também para algumas intervenções de vocês que vieram aí dos mais diferentes locais do Brasil. Então, para facilitar a nossa, a compreensão do nosso debate, eu vou pedir que o Luiz Carlos Prestes Filho inicie essa nossa exposição e que a gente prossiga depois com bastante êxito. Prestes, dez minutos. Boa tarde a todos. Eu queria pedir à presidência da mesa, eu queria pedir à presidência da mesa um desconto no meu tempo de fala somente para eu poder citar alguns nomes importantes que estão aqui, porque a lista é grande. Tudo bem? Não, mas eu tenho que agradecer a presença das pessoas que estão aqui. Em primeiro lugar, claro, ao deputado Paulo Ferreira, que na verdade com muito entusiasmo ao estabelecer o primeiro contato, ele não somente ficou na palavra, mas é um deputado ativo que rodou o Brasil para que essa audiência acontecesse. já temos várias ações acontecendo nesse momento no Brasil por conta da ida dele, não somente às ligas, mas até algumas escolas de samba que nesse momento clamam por necessidade de solução de alguns problemas na área de políticas públicas. Muito obrigado, deputado. Queria agradecer à deputada Jandira Feghali, nossa deputada do Rio de Janeiro, presidente da Comissão de Cultura, por esse acolhimento. e queria agradecer também ao deputado Simão Sessin, que ele envie através desse meu agradecimento um abraço para toda a família do Jafor. Aos deputados José Sted, Lerson Santos, Paulo César, que aqui fizeram milhono, que fizeram algumas colocações. Muito obrigado a vocês. Queria agradecer a falar um pouco também de beleza, e nós fomos recepcionados esses dias aqui em Brasília, ontem e hoje, por uma colega de trabalho e que abraceu uma causa junto com a presidente da Escola de Samba, Tempolis da Grande Rio, a Camila Soares, que está aqui presente, ela é coordenadora executiva do projeto Escola de Carnaval e ela foi acompanhada, foi uma coisa acompanhada pela Cléo Pires, que abriu mão de sua agenda de trabalho e veio aqui dar a sua palavra como madrinha de um projeto para a criação de uma universidade do Carnaval, uma escola de Carnaval que forme engenheiros de produção para engenheiros de produção de quadra, engenheiros de produção de barracão e que o Carnaval seja visto como um segmento da economia nacional. Quero muito agradecer por falar em beleza também a nossa querida Zezé Mota. A Zezé, ela não é somente a talentosa atriz que nós vemos nos nossos filmes e novelas do Brasil, mas a Zezé é uma incansável lutadora na defesa dos direitos autorais dos artistas brasileiros. Ela aqui representa a Sofimpro e representa também juntamente com a Maria Cecília Garreta, representando a Abramos e juntamente com o Márcio Duval, representam aqui o ECAD, o Escritório Central de Arrecadação de Direitos Autorais, que tem uma importância fundamental na geração de receita para os compositores, intérpretes de músicas de Carnaval. Muito obrigado pela presença de vocês. Eu queria agradecer enormemente a presença do presidente Jorge Castanheira. Se tem alguém que entende de Carnaval nesse Brasil, é o presidente da Liesa. Ele poderia dar uma aula. Agradecer ao nosso Elmo, o diretor de Carnaval da Liesa, aqui presente, acompanhado pela Célia Domingos, que realiza um projeto fundamental da estruturação de projetos sociais e econômicos para o mundo do samba. Agradecer aqui a presença do presidente da União das Escolas de Samba paulistana, o Caxito, que nos conhecemos e estivemos juntos em algumas atividades importantes. Ao Robson Preto, que é da Escola de Samba da Restinga, que veio acompanhado do MUT, e é muito importante a presença de vocês. Falando da Tinga, eu não posso deixar de falar da Escola de Samba Imperatriz Dona Leopoldina, aqui representada pela Juciara, sua presidente, Juciane. A Juciane acaba de me comunicar que mais uma novidade, que no ano que vem, a Escola de Samba dela, Imperatriz Dona Leopoldina, vai fazer uma homenagem aos 90 anos da Marcha da Coluna Preste. Vai ser um desfile dedicado ao resgate de um jovem capitão do Exército brasileiro que se deslocou pelo Brasil entre 1924 e 1927, clamando por liberdade, solidariedade. anunciar aqui e agradecer a presença do DEL Pessoa, presidente da Associação da Escola de Samba de Acesso do Rio de Janeiro. O DEL é um marco no Carnaval desse ano, porque o Carnaval do Rio será dois dias, passou a ser quatro, porque as escolas que ele comanda agora, comandam o dia de sexta e de sábado e virou um produto fundamental do Carnaval do Rio. Agradecer a presença da Ivane de Siqueira, diretora do escritório da Organização dos Estados Ibero-Americanos, que está colaborando com a criação do projeto Universidade do Carnaval. E claro que lembrar aqui o nome do professor Paul Sija, que é um mestre de todos nós, e agradecer a presença da professora Cláudia Castro, que ajudou muito na estruturação científica do projeto Escola de Carnaval. Bem, vou à minha fala. Olha só, agora começa o tempo correr. O meu pai, eu falo aqui o meu pai, Luiz Carlos Prestes, em 1946, pelas mãos de Natal da Portela, um homem de um braço só, e por obra de um genial compositor e grande articulador do mundo cultural e da política, Paulo da Portela, que ele foi enredo de 22 escolas de samba no ano de 1946. Um carnaval fora de época, dia 15 de novembro, cantaram a vida e a luta e o sacrifício de Luiz Carlos Prestes ao longo daqueles anos. E, mais tarde, em 1998, dois homens como Messias e Jair de Soares, a pedido do, por indicação do capitão Guimarães, realizaram o enredo em homenagem a 100 anos do meu pai, que foi a escola de samba acadêmica do José Dane de Rio, aqui representada pela diretora do departamento de fantasias, aqui a Camila Soares. Portanto, a ligação com o carnaval é muito forte, possivelmente, Luiz Carlos Prestes foi o homem mais cantado na história do carnaval brasileiro. Parece uma coisa incrível, e eu queria aqui citar, lembrar aqui uma palavra do cientista político e editor César Benjamim. Ele, no seu texto recente, ele escreve uma certa ideia de Brasil, ele lembra que o historiador Sérgio Buarque de Holanda, ele afirma o seguinte, o êxito da colonização portuguesa, não decorreu de um empreendimento metódico e racional, não emanou de uma vontade construtora e enérgica, buscou a riqueza que custa ousadia, não a riqueza que busca trabalho. A ética da aventura prevaleceu sobre a ética do trabalho, é uma herança atrasada e via de superação, mas foi a base da nacionalidade, constituiu as raízes do Brasil. Não se pode, nem se deve simplesmente recusá-la ou negá-la, mas sim transformá-la. Essas palavras têm importância para entender o desenvolvimento do carnaval brasileiro, que se desenvolveu à custa da ousadia e da aventura. E seus pioneiros, negros, pobres, favelados, negados, injustiçados, eles foram também negros e iluminados, como a mãe de santo, a tia Seata, da qual nós recebemos aqui uma carta, uma belíssima carta da sua bisneta, Grace Mari Moreira, e por Ismael Silva, um outro negro genial, ele, na verdade, sempre foi citado nos dossiês policiais como profissional de chapinha, né, nunca foi reconhecido em vida como era. E, também, um outro, um outro homem fundamental para o carnaval do Rio, que foi o Zé Espinguela, era outro pai de santo, e é o grande, hoje o Elmo estava falando, né, que a mangueira nasceu dentro de um terreiro, né, dentro de um terreiro espiritual. Então, não foi o racionalismo, mas, essas palavras, elas são importantes, porque nós estamos vendo o carnaval brasileiro, que está em via da superação dessa fase, da aventura, e ser cada vez mais direcionado para a ética do trabalho, e para a vontade construtora e enérgica. E vamos aos fatos. No Brasil, o carnaval pode ser visualizado, né, o carnaval pode ser, é, visualizado, ao lado da televisão e de grandes projetos da indústria do entretenimento. Ele não é pouca coisa, não, eu estou falando da televisão brasileira mesmo. Não é uma produção artesanal no nosso carnaval. Segundo o estudo do Ministério do Turismo, o carnaval, nesse ano, 2003, recebeu 6,2 milhões de turistas e movimentou 5,7 bilhões em todo o país. 5,7 bilhões de reais. O carnaval representa aproximadamente 5% do PIB, 5% do faturamento da cadeia produtiva do turismo, que por sua vez responde por 3,7 do protudo interno bruto, que gera 2,9 milhões de empregos diretos. Isso quem diz é o Ministério do Turismo. O Ministério da Cultura investe no cinema brasileiro anualmente cerca de 150 milhões de reais. O teatro brasileiro não ultrapassa um orçamento de 70 milhões, enquanto a produção de livros se resume a cerca de 500 milhões. Foi previsto para realizar o carnaval em 2013 um gasto de 172 milhões dos cofres públicos nas 26 capitais. O valor inclui os gastos com infraestrutura, cachês de artistas, festas, publicidade, pagamentos extras, serviços e transferências para as regressões nas escolas de 100 da Blocos. O orçamento, por exemplo, no Rio de Janeiro foi de 35 milhões. Ao compararmos os valores diretos e indiretos gerados pelo carnaval e gerados por outros setores culturais e compararmos ao custo da produção anual de cada setor, podemos facilmente concluir que o valor que o governo investe no carnaval é desproporcional aos seus benefícios. O carnaval contribui para a economia da cultura através de um conjunto de habilidades específicas e uso intensivo de mão de obra para a produção de seus eventos, com desdobramentos e atividades culturais a eles associados e uma profunda relação com as comunidades que são doce do carnaval. Há um conjunto de atividades econômicas diretamente impactadas pelo mega-evento, que é o desfile das escolas de samba com expressivo volume financeiro envolvido. Os números do carnaval no Rio de Janeiro, por exemplo, esse ano, foram 1,2 bilhões de pessoas que se movimentaram, 1,2 bilhões de reais, cerca de 200 mil empregos diretos, cerca de 12 mil e 300 empregos diretos nas escolas de samba, a bilheteria do sambódromo arrecada mais de 50 milhões em 4 dias de carnaval, transporte, alimentação, hospedagem chegaram em torno a 600 milhões, mais de 30 milhões em bebidas e mídias impressas e cerca de 300 milhões em música e imagem. Entendo que esses números demonstram que não podemos mais deixar de colocar na pauta das políticas públicas o tema carnaval e desenvolvimento econômico, inclusive, dar destaque para dois temas estruturantes da economia da cultura. Política tributária, sim, pensar política tributária e carnaval e outra, propriedade intelectual, não é por acaso aqui a presença da Zezé Mota, porque ela é uma guerreira em pensar essas questões das soluções dos bens intangíveis. lamento que nessa audiência eu não poder contar eu não pude contar com dois profissionais que foram fundamentais para a realização do estudo que tive a honra de coordenar o estudo Cadeia Produtiva da Economia do Carnaval que resultou num livro que nós lançamos em 2009. Eu estou aqui querendo citar dois nomes fundamentais. A advogada autoralista e professora Glória Braga hoje ela é superintendente nacional do ECAG e o advogado tributarista Moacir de Oliveira Araújo. Esses dois profissionais são dois profissionais da maior competência que mereciam estar aqui na mesa inclusive ocupando o meu lugar. Sem eles eu não teria arreado a superfície desses temas. Por tudo isso eu quero deixar aqui só algumas propostas. Eu penso que seria importante aproveitar essa situação e criar um grupo de trabalho formado com nomes indicados aqui para a gente poder pensar de que maneira que nós vamos dar continuidade a esse trabalho aqui que se anuncia. Uma outra proposta que eu quero deixar é elaborar num prazo de seis meses o programa nacional da cadeia produtiva da economia do carnaval. Nós percorremos esses dias com o deputado o Ministério do Trabalho. Está aqui o professor Paul Silvio representando o Ministério. Fomos muito bem acolhidos pelo Ministro. o Ministério de Ciência e Tecnologia o Ministério de Desenvolvimento Econômico o Ministério da Cultura do Turismo então eu penso que é importante a gente bater um prazo de seis meses para elaborar um plano concreto para a economia do carnaval. Terceira proposta formular uma criação formular um projeto ou embasar melhor esse projeto de criação de uma universidade do carnaval. Nós temos aqui um protótipo criado pela Camila Soares que apresenta um projeto muito interessante de escola de carnaval e já é um projeto que tem todo apoio da Organização dos Estados Ibero-Americanos do Governo do Estado do Rio de Janeiro da Cultura Municipal do Rio da Liga Independente do Escola de Samba da Liga de Acesso e da Associação do Escola de Samba e Lins. E por último eu queria aqui propor que pudéssemos dar um passo discutir um passo mais sério ainda que é encaminhar os órgãos competentes responsáveis pela lei de diretrizes orçamentárias rubricas específicas de incentivo às organizações responsáveis pela realização do carnaval brasileiro para orientar a elaboração dos orçamentos fiscais e de seguridade social e de investimento do poder público incluindo os poderes executivos executivo, legislativo, judiciário e as empresas públicas e autarquias sintonizar a rubrica do carnaval com a lei de diretrizes e bases com as diretrizes e objetivos e metas da administração pública estabelecidas no plano plurianual está dito muito obrigado povo do samba muito obrigado o professor Círio queria registrar a presença do nosso membro também da comissão de cultura o Estefan que tem participado desses debates com satisfação quero passar a palavra acertou Estefan nesse ano ator e deputado queria informar a todos os participantes dessa audiência pública que nós estamos aqui após termos percorrido cinco agendas desde ontem agendas de explicitação dos objetivos dessa audiência pública iniciamos ontem no Ministério da Cultura nosso primeiro ministério fomos excelentemente bem acolhidos a Cláudia Leitão será a próxima expositora aqui ela vai poder apresentar a vocês alguns conteúdos que nós trabalhamos lá depois fomos ao Ministério do Turismo e terminamos o dia numa audiência no Ministério da Indústria Indústria e Comércio Exterior e ainda doutor Milhomem fomos excelentemente bem recepcionados eu agradeço aqui a Liga da Escola de Samba do GDF que nos brindou ontem com o jantar e estamos agradecendo muito sem vocês presidente Pará e toda a sua equipe um agradecimento muito especial pela generosidade pelo acolhimento de vocês ontem à noite aqui na Escola de Samba Aruc é isso lá no Cruzeiro obrigado a todos eu quero passar a palavra para a Cláudia Leitão que é secretária de Economia Criativa do Ministério da Cultura boa tarde boa tarde a todos eu aqui queria saudar a todos presentes a mesa deputado Paulo em nome da ministra Marta Suprici que nesse momento se encontra em Marrakech num debate importantíssimo relativamente às questões de marcos legais de direito autoral de acessibilidade que o Brasil precisa liderar no mundo e dizer que a Secretaria da Economia Criativa é uma secretaria que nasceu a sombra frondosa do pensamento de céus furtado mas tem alguns pais e mães intelectuais que graças a Deus estão vivos um deles é o professor Paulsinja que é pai da Secretaria da Economia Criativa que tem um ano de vida e a mãe ela nem sabe direito mas é a professora da primeira barcelá viu o professor Paulsinja porque a nossa discussão é o pequeno empreendedor cultural e criativo do Brasil e a nossa missão é o desenvolvimento local e regional e a gente acredita em quatro princípios fundamentais para essa economia da cultura o princípio da diversidade cultural não tem economia da cultura se não houver diversidade então nós temos que ter políticas para potencializar exatamente essa nossa grande diversidade regional brasileira essa diversidade cultural que nos caracteriza temos que pensar também nas questões relativas à sustentabilidade que não é somente a econômica mas é principalmente a social não é professor Paulsinja nós temos que pensar como essa economia do pequeno pode ser fundamental e nós estamos falando aqui do carnaval que é uma economia que permite uma grande inclusão porque são muitos elos desse arranjo produtivo que para nós é muito importante para a gente pensar o papel dessa economia da festa numa perspectiva ainda anterior ao do carnaval para pensarmos todas as festas brasileiras e é importante como o carnaval é exemplar em todas as discussões sobre a economia da festa nesse momento nós estamos em plenas festas juninas no nordeste do Brasil e há também um grande arranjo produtivo das festas juninas que movimenta uma economia informal de milhares de brasileiros então nós temos que pensar as festas no Brasil as festas do Brasil o que é festa no Brasil é coisa muito séria né é trabalho é inclusão a gente também trabalha com o princípio da inovação a gente acredita que a criatividade brasileira ela é fundamental para a gente avançar numa política de inovação né e aí temos que dar lugar às tecnologias sociais que é o que a Ascretaria de Economia Solidária faz que é prima da Ascretaria da Economia Criativa no sentido de pensar as soluções criativas imaginativas do povo brasileiro no sentido de um sustento e isso se dá né de todas as formas em vários segmentos e a economia do carnaval movimenta aí portanto uma festa que envolve grande parte dos setores culturais que hoje tem assento no Ministério da Cultura da gastronomia não é ao design das artes cênicas do teatro a dança a música a literatura tudo isso está imbricado nessa grande economia do carnaval brasileiro então eu queria aqui dizer caminhando aqui para encerrar a minha fala que o Ministério da Cultura se compromete né nessa discussão de formulação de políticas públicas de uma forma interministerial eu gosto muito disso de imaginar que nós podemos pensar o carnaval no Ministério de Desenvolvimento Agrário pensar o carnaval no Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação no Ministério de Trabalho e Emprego no Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação o carnaval não é no anotório da cultura ele tem externalidades positivas em toda praticamente a esplanada dos ministérios é assim que nós temos que tratar essa discussão nós estamos falando e acho importante que o Luiz Carlos Prestes ele faça dê ali os números e aqui o turismo me disse aqui do lado mas eram os números que eu ia dizer agora ele já disse mas vou repetir os números são importantes mas é muito mais do que uma questão de métrica quantitativa né é muito mais do que uma questão de definirmos quanto do PIB diz respeito a nossa economia do carnaval mas nós estamos falando é muito mais de um modelo de desenvolvimento acho que essa tarde aqui é histórica porque a discussão que nós precisamos encetar nesse país exatamente nesse momento tão efervescente e tão rico que nós estamos vivendo é nós pensarmos que desenvolvimento nós queremos e qual estado queremos para o desenvolvimento que a gente precisa propor acho que essa é uma questão importante eu tenho brincado brinquei ontem com o deputado aqui Paulo dizendo nós temos o Minha Casa Minha Vida mas temos que ter Minha Quadra Minha Vida temos que pensar temos que pensar outras possibilidades né meu terreiro Minha Vida temos aí várias possibilidades minha tribo temos que pensar todas as tribos brasileiras que nesse momento estão querendo estão clamando por um novo modelo de desenvolvimento acredito numa terceira via dessa economia da cultura ouviu deputado trabalho por ela todo dia o dia todo e acho que nós aqui estamos todos do mesmo lado eu espero que a gente possa avançar que haja encaminhamentos bem concretos eu tenho aqui já algumas ações que estão caminhando em relação a nossa parceria com o Ministério da Ciência e Tecnologia um CVT do Carnaval no Rio de Janeiro temos que avançar com vários com os eixos de produção de pesquisa observatório nós já temos da economia criativa o observatório do Carnaval que eu sei que é uma demanda do Luiz Castro Prestes Filho a questão dos marcos legais temos vários entraves para essa economia que isso envolve desoleração tributária temos que pensar desde o diretor de arte da escola nós temos que pensar na costureira no chapeleiro no modelista é um elo enorme de profissões que estão desvalorizadas completamente subestimadas se a gente está falando de uma economia da cultura no Brasil a gente tem que dar autoestima para os profissionais desses velos então eu peço aqui eu digo a todos vocês que nós temos que trabalhar na qualificação a ideia e eu queria dizer também a todos que não sei se sabem mas há um mês atrás a ministra Marta assinou com o ministro Mortadante a lei do Mais Cultura nas escolas 5 mil escolas brasileiras que passam a ter toda uma formação para as artes um grupo de trabalho ao qual a Secretaria da Economia faz parte para a criação da universidade do Instituto das Artes e dos Setores Criativos então nós precisamos que esse programa ou esse instituto aconteça em todo o Brasil nós temos que pensar um instituto multicamp onde as vocações regionais apareçam a vocação amazônica do centro-oeste brasileiro o carnaval está do Oiapó que é o Chuí não é mais monopólio só do Rio de Janeiro não é deputado o Rio Grande do Sul está lá fazendo carnaval o Amapá também então nós temos que pensar vocações temos que pensar o mesmo papel das estatais brasileiras no financiamento dessas expressões culturais porque elas ficam reduzidas ao sudeste brasileiro elas ficam reduzidas a alguns quarteirões da Avenida Paulista nós precisamos mudar essa lógica do financiamento à cultura isso é muito importante então vamos tentar pensar regionalmente o Brasil pensar no financiamento ao Brasil e a provocação do Minha Quadra da Minha Vida eu acredito nisso eu acho que a gente tem que caminhar mesmo para pensar uma nova política econômica e quem me ensinou isso me deu a regra e o compasso não foi o Gilberto Gil deputado foi o secretário Paul Sinde que disse olha, vamos retomar a palavra economia que ela tem de generoso que foi perdido ao longo de visões economicistas e estreitas de economia fico feliz de ver aqui o professor Carlos Lessa abrindo o projeto aqui cuidadoso construído pelo Carlos Prestes Filho acho que a gente tem que retomar as ideias do Carlos Lessa e pensarmos realmente o papel das escolas de artes e ofícios o papel da juventude brasileira que tem todo um potencial para trabalhar dentro dessas cadeias produtivas e que ainda continua excluído e que ainda continua sem esperança então, contem aqui com o Ministério da Cultura e com a nova Secretaria da Economia Criativa e aí vamos ouvir um outro grande estudioso dessa economia do carnaval um amigo queridíssimo que foi secretário do Ministério da Cultura quem eu ouço muito também é um irmão intelectual primeiro que é o professor Paulo Miguez um abraço a todos e viva o carnaval brasileiro Obrigado Cláudio Leitão o Prestes aqui tomou conta de algumas responsabilidades da mesa então me propô de fazer algumas apresentações e alguns agradecimentos mas eu queria registrar ainda a presença do Luciano Moicano que é o vice-presidente do Conselho Municipal de Cultura de Uberaba do Marcos Ferreira Marcola que é prefeito lá na nossa cidade de Pelotas do Rio Grande do Sul do Supapo do Supapo da tradição do Supapo exatamente do Gilberto Neves que é o secretário de Cultura de Uberlândia estava aí o Gilberto está ali com satisfação Gilberto do Morelson Ramos Cordeiro a quem eu devo muito pela relação e pela interlocução com os carnavalescos aqui do GDF em nome dele também saúdo a todos vocês que participaram dessa convocatória da Sônia do Ministério da Ciência e Tecnologia que nos abrigou ontem lá a Sônia hoje vamos lá tivemos uma excelente reunião com o secretário executivo inclusive já comunicar a todos vocês aqui para o mês de julho nós estamos convocados uma comissão do Carnaval brasileiro está convocado para uma reunião do Ministério de Ciência e Tecnologia financiado pelo Ministério para nós discutir o aprimoramento e a qualificação científica técnica talvez seja isso o nome para os nossos os nossos os nossos os nossos os desfiles será no mês de julho entre assuntos como a química nos barracos enfim é um conjunto de questões importantes agradeço Sônia leve lá os nossos agradecimentos ao secretário presente de hoje pela manhã os outros podem vir chegando aqui que a mesa vai anunciar a todos e a todas que aqui estão Uberlândia Uberlândia está certo nós vamos citando todos aqueles que chegarem aqui todos serão devidamente registrados e citados eu queria pedir a compreensão também do pessoal da bancada da frente para ajudar o Tarciso que está ali que é assessor meu do gabinete que também trabalhou incansavelmente para essa audiência para colocar os pavilhões que foram trazidos espontaneamente aqui e para facilitar para não atrapalhar eu queria convidar o Paulo Migueis que é professor do Instituto de Humanidades Arte e Ciência da Universidade Federal da Bahia e do programa multidisciplinar de pós-graduação em Cultura e Sociedade da Universidade Federal da Bahia para o seu pronunciamento agradecendo já a acolhida e a grande honra de contar contigo aqui Paulo Boa tarde a todos obrigado seu deputado boa tarde aos seus deputados presentes a demais autoridades a comunidade carnavalista na figura das majestades monísticas que estão ali atrás Paulo me permite um pouquinho só desculpa eu te atrapalhar mas nós vamos completar a nossa mesa aqui que acabou de chegar também uma convidada painelista lá do estado de Pernambuco que é a secretária de Cultura patrimônio da Prefeitura de Olinda a Clarice de Melo Andrade que eu peço que tome assento conosco aqui para poder completar a nossa mesa ok Clarice muito obrigado então agora Paulo o deputado uma palavra inicialmente agradecer o convite da deputada Jandira Feghali para integrar essa mesa e saudar os meus colegas de mesa agradecer as palavras mais do que generosas da minha amiga e colega da secretária Cláudia Leitão e muito especialmente ao deputado Paulo Ferreira porque me junto a todas as falas anteriores me parece que é um momento muito importante da vida cultural brasileira uma vez que apesar da importância para a vida cultural brasileira para a identidade para as identidades brasileiras o Carnaval talvez até então nunca tenha desfrutado de tamanha compreensão e ter estado de forma tão digna numa casa tão importante para a vida do nosso povo que é o Congresso Funcional eu espero que isso possa ser efetivamente no marco de um conjunto de ações que certamente podem se materializar a partir das várias propostas que estão sendo aqui apresentadas mas que isso seja uma atividade permanente dada a importância que não só o Carnaval mas que a festa como um todo tem para a vida brasileira as pessoas se incomodam muito com a ideia de que no Brasil tudo acaba em festa eu acho definitivamente maravilhosa a ideia de que no nosso país as coisas podem acabar em festa era ruim se acabassem em guerra então eu penso que a festa é um traço fundamental da nossa vida é a alegria é a prova dos nobres da nossa aventura e acho que pensar a festa tanto na perspectiva simbólica quanto de um ponto de vista mais contemporâneo naquilo que ela já consegue produzir em termos econômicos é absolutamente fundamental é óbvio que o papel do Congresso Nacional da Câmara de Deputados é de grande importância eu queria principalmente dizer que as grandes festas públicas brasileiras e aí não só o Carnaval mas muito particularmente além do Carnaval o ciclo de festas no menos do Nordeste que nós somos nordestinos em pleno ciclo de festas nas últimas 3, 4 décadas experimentou um conjunto de infecções muito importante talvez esse conjunto de infecções tenha produzido um deslocamento histórico da maior relevância as festas saíram do âmbito da comunidade dos territórios das comunidades e caminharam aceleradamente para o território da cultura de massa do território das indústrias culturais e é exatamente isso que produz uma infecção do ponto de vista da questão da economia é exatamente esse deslocamento que vai permitir nos últimos duas, três décadas a emergência de uma grande economia da festa no Brasil seja do mundo carnavalesco seja de outras grandes festas públicas como é o caso que eu me referia pouco das festas juninas é evidente que uma transformação dessa natureza impõe um conjunto de preocupações de um conjunto de cuidados seja em relação àquilo que esse movimento representa em termos de potencialidades seja aquilo que ele representa em termos de riscos de perigos porque nós estamos tratando de cultura antes da festa ser importante como espaço de geração de emprego e renda a festa é um fenômeno do tempo da cultura portanto um fenômeno marcado por muita fragilidade o tecido cultural ele é frágil se rompe com muita facilidade principalmente quando é obrigado a dialogar com uma dimensão muito mais robusta muito mais bem preparada para o diálogo que é o campo da economia então temos que ter esse cuidado e é nessa perspectiva mas com uma compreensão muito clara de que a festa encerra possibilidades promessas e já realidades interessantes no campo da economia eu queria chamar a atenção dos senhores para algumas questões que parecem podem ajudar no encaminhamento dessas reflexões a primeira é essa que me referi a pouco o ponto de partida de toda e qualquer ação que se queira desenvolver em relação às festas brasileiras e particularmente em relação ao carnaval é compreender o carnaval como um patrimônio intangível da vida brasileira se não fizermos isso vamos estar não contribuindo para que a festa contribua a ser grandiosa mas apenas que ela possa explorar uma das suas múltiplas potencialidades o ponto de partida e me alegra profundamente de que essa discussão sobre o carnaval tenha começado nessa comissão que é a comissão de cultura da câmara de deputados esse é um cuidado inicial e nós não podemos a meu ver abandoná-lo a segunda questão já falando especificamente de carnaval é que definitivamente nós não somos o país do carnaval pensado por Jorge Amado aliás no livro em que ele abomina a ideia de carnaval nós somos um país de muitos carnavais aí usando a canção de Caetano Veloso portanto pensar a questão do carnaval é pensá-lo em múltiplas escalas de múltiplas formas a partir dos seus variados desenhos que vão desde a grandiosidade dos três maiores carnavais brasileiros em termos de tamanho em termos de mobilização certamente os carnavais de Olívio e Recife o carnaval carioca e o carnaval de Salvador mas também pensá-lo nas pequenas cidades nas médias cidades que experimentam o prazer de fazer a festa carnavalesca e não são poucas há carnavais inclusive que a gente poderia chamar de tamanho médio que são de grande importância inclusive do ponto de vista que estamos aqui sendo coludados a tratar que é o ponto de vista comum é o caso das cidades históricas por exemplo de Minas Gerais que tem carnavais e que pela falta de cuidado com a dimensão cultural aparece cada vez mais sendo uma festa para aqueles que vêm de fora e rompendo com um conjunto de tradições importantes do carnaval dessa cidade por isso a importância de pensar essas questões a partir de uma compreensão do carnaval como patrimônio cultural é evidente que temos um conjunto de elementos no campo legal no ambiente legal que favorece isso os artigos da constituição brasileira que cuidam da dimensão cultural da nossa vida tratam disso quando reconhecem a obrigação do Estado brasileiro em relação ao cuidar do seu patrimônio de um ponto de vista mais específico há formas legais que cuidam da questão do patrimônio intangível no Brasil e do plano internacional também a Unesco tem se preocupado com a questão do patrimônio intangível ainda que isso seja algo mais recente todavia eu tenho absoluta certeza que o enfrentamento das questões que estão aqui colocadas volto a dizer seja do ponto de vista das imensas potencialidades que uma festa como o carnaval tem ou como os carnavais tem seja do ponto de vista dos cuidados que essas festas requerem eu penso que qualquer enfrentamento tem que se dar a partir de definição de grandes políticas públicas e eu compreendo que essas políticas públicas poderiam se concentrar em pelo menos três grandes aspectos uma de diretamente respeito à questão que vemos aqui discutir as cadeias produtivas do carnaval portanto há que haver uma preocupação grande do ponto de vista de políticas de regulação do mercado da festa o mercado da cultura não pode ser deixado aliás nenhum mercado é deixado a sua inteira descrição todos os mercados são regulados o mercado da festa o mercado da cultura tem que ser ainda mais duramente regulado exatamente pela fragilidade que os bens culturais e os serviços culturais tem por definição e por essência acho que políticas dessa natureza vão contribuir no sentido de ampliar as oportunidades desconcentrar os resultados dessa economia da festa é evidente que como são muitos carnavais eu seria leviando se tentasse compreender como funciona a economia de todos eles do ponto de vista daquele que eu conheço um pouco mais que é o carnaval de Salvador os resultados financeiros econômicos financeiros são extremamente importantes a festa movimenta alguma coisa como meio entre meio bilhão e um bilhão de reais a cada ano entrega 130 mil pessoas movimenta uma cadeia expressiva de grandes e pequenos produtores envolvidos com a realização da festa no entanto a concentração da riqueza gerada pela festa hoje é alguma coisa que chama atenção portanto uma política de regulação que concentre a riqueza que é produzida há uma atenção muito especial aos pequenos elos dessa cadeia e aí eu penso exatamente nos pequenos produtores que contribuem para a realização do carnaval e que não tem qualquer tipo de amparo seja do ponto de vista fiscal, tributário é de tipo é muito difícil uma chapeleira e o banco e tentar conseguir recursos para poder ampliar sua produção ela não tem a menor condição de fazer isso então é preciso cuidar especial com esses pequenos produtores é preciso que as agências de desenvolvimento dos estados abram definitivamente as suas carteiras de crédito para o campo da cultura e particularmente nas cidades em que a festa tem um papel importante que as agências de desenvolvimento discutam a questão do financiamento das atividades carnavalescas e a outra questão importante que me parece do ponto de vista econômico é a questão de requalificação dos gastos públicos é inaceitável que os gastos públicos se dirigam exclusivamente durante o período carnavalesco apenas para aqui olhar melhor aqueles que já tem condição de atuar no mercado então isso é uma questão importante há duas outras questões que eu queria chamar a atenção em termos de políticas públicas primeiro a questão das políticas de governação da festa não é possível que uma entidade ou duas entidades possam se responsabilizar exclusivamente pela realização de uma festa que envolve também a quantidade de atores e também a quantidade de interesses então conselhos do carnaval instituições que possam vir com a maior amplitude e com a maior transparência possível trabalhando na ampliação dos espaços decisores começando a produzir uma coisa que faz falta a nós que estudamos e aqueles que formulam política pública que são os números do carnaval nós não temos números do carnaval em quantidade suficiente para a formulação de política e eu terminaria lembrando que uma outra dimensão política de política pública importante para os carnavais é a dimensão de cultura propriamente dita a questão da memória da festa que está se perdendo os nossos velhos estão indo para o andar de cima e o que é que se faz com a memória dessa festa a dimensão estética que em muitos lugares se perde o carnaval da Bahia por exemplo a dimensão clássica se perdeu por conta exatamente de uma exacerbação das práticas mercantil então é preciso saber dosar essas coisas a questão do financiamento das pequenas entidades uma coisa é uma grande entidade carnavalesca seja ela um bloco de carnaval seja ela uma escola de samba outra coisa é a pequenina escola de samba um pequenino bloco que da maneira como as coisas vêm sendo feitas se não conseguem apresentar competência no mercado estão fora do carnaval e isso é absolutamente inaceitável eu queria concluir lendo rapidamente são quatro ou cinco páginas ou perdão quatro ou cinco linhas de uma reflexão já assustei a todos está vendo então um pouco menos uma reflexão de Mário de Andrade esse grande nome da inteligência brasileira a qual a pessoa que ainda vemos não só um trabalho na área da literatura da poesia mas também aquilo que poucos de nós sabemos Mário de Andrade é o inventor das políticas culturais no mundo que me perdoem os franceses não foi Mário de Andrade quando dirigiu o departamento de cultura de São Paulo e desgraçadamente nós brasileiros às vezes não nos damos conta ele escreve um livro chamado Turismo Turista Aprendiz e conta nesse livro é o que eu vou ler agora não são as três as três, quatro páginas mas três parágrafos que diz o seguinte Natal 6 de janeiro 22 horas hoje é dia de Santos Reis que nem ainda se diz por aqui segundo dia grande para as danças dramáticas nordestinas pelo Natal saiu a chegância e o pastoril pelo Reis saiu Bumba no Boa e no Norte o Boa tem como data para sair o dia de São João no Nordeste sai pelos Reis e se no dia 30 de dezembro passado pude assistir ao Boa no município de São Gonçalo isso foi exceção honraria para quem desescreve essas notas de turista aprendiz hoje o Boa de Aliquim saiu para a rua e está dançando para os natalenses os coitados estão inteiramente às nossas ordens só porque Luiz da Câmara Cascudo e eu de embrulho conseguimos que pudessem dançar na rua sem pagar a licença na polícia infelizmente é assim sim civilização brasileira consiste em intercilhar as tradições vivas que possuímos demais nossas que a polícia obriga os blocos a tirar a licença muito que bem para controlar as bagunças e os chifrins mas que faça essa gente pobríssima além dos sacrifícios que já faz para ensinar a dança pagar licença não entendo seria justo mas é que protegessem os blocos prefeitura e estado que construíssem palanques especiais nas praças públicas centrais instituíssem prêmios e dinheiro dados em concurso 200 mil réus é nada para a prefeitura para essa gente seria além do gozo da vitória uma fortuna o gol de São Gonçalo outro dia murchou de pé no areão várias horas de sol para chegar na redinha e ganhar 40 paus é horroroso obrigado obrigado Paulo Niguez eu queria citar também aqui a presença do vereador Ricardo Santos também que acompanha o vereador Marcola da nossa cidade Pelotas e convidar a representante do ministério do turismo que já foi apropriado de alguns dados então vai vai fazer certamente outras revelações Zé Francisco boa tarde boa tarde deputado Paulo Ferreira e mais membros da mesa é uma satisfação estar aqui eu até pedi ao deputado Paulo eu quero ouvir primeiro que eu aqui estou muito num grau de aprendizado o turismo atua muito junto com a cultura mas é preciso ouvir a cultura para que a gente possa dizer alguma coisa apesar do Luiz Carlos Prestes ter me tomado uma parcela dos números é preciso não é preciso mostrar o seguinte o que que são esses 6 milhões e 200 mil movimentos 5 bilhões e 600 ou 5 bilhões e 900 que entraram são 4 dias o carnaval é muito mais do que isso quando eu entendo o seguinte alguém fala assim precisamos transformar o carnaval num segmento de economia já é na verdade o que isso acontece eu perguntava alguns aqui escuta aqui acabou o carnaval que dia que começa o trabalho até no dia seguinte ou seja é um segmento econômico de 365 dias por ano um segmento que entrega mais do que isso é uma economia que atrai quais são os números o reflexo dos números das das festas que existem nas quadras isso rende e leva turistas evidente e nós vamos saber desses números ou seja nós estamos trabalhando com números superativos que o Luiz Gato citou aqui e que eu repito mas que são números de 4 dias números de 4 dias e outra coisa se surge aos maiores carnavais do Brasil o Brasil tem 5600 municípios em quantos deles a economia do carnaval não tem reflexos outra coisa é uma dimensão que não foi falada aqui e que os nossos números permitem dizer é a dimensão social e a dimensão familiar do carnaval 62% dos turistas brasileiros estrangeiros ou brasileiros que moram no exterior que participam das festas de carnaval vão para casas de parentes e amigos não significa dizer que eles não impactam a economia impactam o fato de estar na casa de alguém não significa que gaste tem uma série de estruturas de gastronomia de presentes que as pessoas compram e que está aí tudo envolvido ou seja nós temos um trabalho imenso de saber exatamente o tamanho da economia do carnaval isto que é grande talvez apenas agirem os números e esses números nós temos que ter uma forma de saber quais são uma forma de saber de uma natureza global nós estamos trabalhando com esses números aqui com as 50 cidades das 5.600 cidades brasileiras esse número pode ser muito supernativo não queremos do turismo nos apropriar desses números e passar para a economia de turismo não é isto mas é preciso saber o seguinte a cadeia produtiva e a economia do carnaval ela é muito mais ampla que talvez nós estejamos imaginando ela é capaz de quando conseguirmos terminar os números nos mostrar coisas fantásticas vejam o seguinte são os exemplos assim que o turismo capta mas que o carnaval tem muito a ver por exemplo locadoras de automóveis de uma forma global as rogadoras compram 450 mil automóveis por ano e desses 45% é turismo sendo 27% de turismo de lazer ou seja 200 mil automóveis comprados pelas rogadoras de automóveis elas elas se derivam do turismo e é evidente que o carnaval tem sua participação nisso uma participação muito forte porque as pessoas às vezes quando as distâncias são menores de 500 km para baixo elas preferem trocar um automóvel para ir a festa e isso faz parte da economia do turismo mas faz parte também da economia do carnaval em uma parcela então na verdade nesse caso você que se dedica muito a esse tipo de estudo acho que isso é que nós temos que pensar muito vamos entrar a fundo nessa economia do carnaval e talvez esses números sejam pichos que são 5 bilhões 900 bilhões dos 400 dias se a gente conseguir captar nisso tudo não só os outros 5.600 municípios brasileiros como os outros 361 que eles por ano que a economia do carnaval não deixa de funcionar e isso foi extremamente importante eu acho que uma audiência pública como essa é a oportunidade que a gente tem de trabalhar para conhecer a verdadeira dimensão da economia do carnaval e não só a dimensão é dizer o seguinte o carnaval é uma festa que é social e é familiar por sua própria natureza e não quer dizer isso que o carnaval não empate as outras economias 62% vão para as casas de parentes e amigos mas tem 28% que enchem os hotéis quer dizer a estrutura dos hotéis é preenchida por quem tem por esses 28% e uma outra coisa às vezes nós fazemos muito discurso quanto ao número de turistas estrangeiros a economia brasileira do turismo é uma economia fundamentalmente doméstica 90% dos números do turismo dizem respeito aos brasileiros que viajam e não é aquele brasileiro que viaja a longas distâncias não 50% dos brasileiros saem de uma cidade aqui e vai para uma de 90 quilômetros e fica lá dois, três dias é um turista né e muito disso é o turista do carnaval citaram as cidades históricas uma parcela ponderável do entorno de Belo Horizonte vai para em Ouro Preto e muitos deles tem parentes e tem amigos então o que eu estou chamando a atenção é para o seguinte você que se importa muito com isso eu já li as suas matérias acho que nós temos que aprofundar muito mais e ao aprofundar muito mais nós estaremos ajudando a estrutura que faz o carnaval porque as pessoas que veem a televisão pensam assim bom chegou sábado quarta-feira acabou nada disso é quarta-feira que começa eu já entendi isso muito bem é na quarta-feira que começa a história porque tem que se preparar para o ano que vem e quem e quem ganha com isso é a economia do país então nós estamos dispostos a trabalhar com vocês não só para levantar mas também definir políticas públicas porque o turismo se beneficia muito da economia do carnaval obrigado obrigado José Francisco eu queria antes de chamar a fazer o seu pronunciamento a Clarice lá da prefeitura de Olinda nominar algumas outras pessoas que vieram prestigiar a nossa audiência pública lá do Rio Grande do Sul da Secretaria Municipal de Cultura o Joaquim Lucena que está aqui que é o responsável da prefeitura por igualizar o carnaval em Porto Alegre o Vitor Lugo Amaro que é aquele mente brilhante que se encontra ali atrás que é o presidente da Associação Universidade Carnavalesca a ser parte do Rio Grande do Sul José Francisco Rodrigues que é do projeto cultural Puma de Paitês que é aquele rapaz que está gravando desde o início ali que distribui um prêmio anual para todos os trabalhadores do Carnaval José Antônio Rodrigues que está no Rio de Janeiro mas também está em outros estados brasileiros toda a equipe aqui da CEPIR do Distrito Federal o Moretso o Secretário de Cultura o Robson e o Luciano Soares que também trabalharam incansavelmente para este momento agradeço aí a CEPIR do Governador Agnello e o Alessandro Nicoletti que é o Secretário Municipal de Cultura e Turismo de Sapcaria do Sul que está aqui o Alessandro que está lá companheiro do Secretário prestigiando também e na sequência a gente vai citar todos os demais representantes aqui com a palavra a Clarice de Melo Andrade que é o Secretário Executivo de Cultura lá da Secretaria de Patrimônio da nossa querida Olinda de Pernambuco Boa tarde não se espante se eu ficar um pouco nervosa é a primeira vez que eu venho nessa casa e já para falar com uma pateia dessa eu fico um pouco sentindo a responsabilidade eu venho de Olinda que é uma cidade patrimônio cultural da humanidade e tem um carnaval cujo maior elemento também é patrimônio cultural da humanidade que é o frevo eu fiquei muito contente quando eu cheguei aqui vi logo um rei momo as rainhas e princesas do carnaval me senti também em casa a gente lá me senti muito contentada com a fala do professor Miguel porque ele tocou no ponto do meu carnaval lá que é justamente do patrimônio cultural da cidade a gente lá tem um carnaval que não exige cobrança por parte do felião a pessoa participa vai com a roupa que quer inclusive existe um carnaval muito reverente as pessoas se fantasiam de formas diferentes muitas vezes vão com as cores e agremessam participar mas outras vezes não vão pequenos grupos de uns sóis e se tornam realmente atores e agentes daquela folia então isso é muito difícil de você transformar num produto e quando a gente não tem produto dificilmente a gente consegue mudar aí no mercado por outro lado mas o poder público não temos lá na prefeitura a gente não tem e junto com as associações que a gente trabalha todas e bonecos de frevo de frevo de bloco de maracatus os maracatus rurais que tem uma sede importante lá mas vem mais do interior a gente não tem nenhum interesse também de transformar essa maravilha simplesmente num produto então assim é um desafio enorme porque é um carnaval que a gente não a gente capta recursos para fazer a gente faz ele hoje a gente ainda não consegue ele 100% captado com recursos de vários parceiros desde o Banco Itaú a Caixa Econômica a uma grande licitação um leilão mesmo para a cervejaria que vai ter o direito de comercializar e de veicular marco durante o carnaval então a gente batalha aí a gente hoje ainda não tem um carnaval 100% sustentável e esse recurso vai para as agriminações e para os grupos culturais que desfilam então a prefeitura hoje contrata mais de 500 orquestras de frevo durante o carnaval durante os 4 dias eu não estou me referindo aí a economia de antes do carnaval da folia mesmo e isso dá quase mais de 1500 músicos só nas orquestras então tem um carnaval imediatamente de rua então a gente ainda tem a dificuldade de como divulgar o patrocinador de que forma a gente consegue ano após ano uma forma diferente de atrair um outro parceiro a gente faz palcos também tem a tração de palco por conta disso porque começar por esse motivo a gente precisa de um local para se colocar marca para se ter visibilidade para se prestar conta e tal porque nós estamos todos com o mesmo arco legal todo mundo para se ter contato tudo igual e aí hoje a gente surgiu já uma outra demanda durante o carnaval que são também as bandas da cidade o pessoal do segmento de música que além do segmento de carnaval que faz social de palco os maracatus os afoxéis e especialmente os blocos de frevo os clubes os blocos mesmo de frevo de bloco eles também é a oportunidade deles são carreiras iniciantes normalmente que precisam desse espaço a gente abre e eles e eles tocam hoje o sítio histórico tem mais ou menos 11 quilômetros e nesse nesse polígono do sítio histórico a gente consegue trabalhar 11 polos e desfile em todas as cidades são mais de 400 agremiações quase a metade delas recebendo subvenção existe uma lei que é a lei do carnaval que regulamenta o tipo de subvenção que é a subvenção carnavalesca então as agremiações recebem algumas recebem a gente está inclusive agora a gente vai ter conferência dia 4, 5, 6 é provável que a gente vá mexer nessa lei um pouquinho porque ela está ela é de 2001 já andou muito a gente já andou bastante está precisando mas a gente entende que não pode mexer nessa lei sem a participação popular então a gente tem lá um conselho de políticas culturais que tem uma representação específica do carnaval além da diretora popular além da de música nós temos o carnaval e a gente organiza esse carnaval junto a prefeitura do além da que organiza o carnaval a gente não contrata para o lutor a gente é responsável pela programação pela relação com as agremiações com as associações de boneco refrevo pelos encontros que são feitos antes porque a gente entende que se ainda não atingimos o ponto de todo mundo andar só né lá eu acho eu não sei se nos outros nos outros locais que vocês vivem e vivem o carnaval tem uma incidência muito grande de informalidade a gente ainda tem todo mundo muito informal muitas agremiações tem muita dificuldade de se manter com as três certidões as três cnds municipal federal e estadual então não tem condição de receber os recursos por isso o número de orquestras também é tão alto porque a gente fornece alguns orquestras para que a brincadeira aconteça para não parar para que a gente continue com o carnaval vivo na rua eu queria ressaltar também que a gente não determina percurso horário nada disso a cada grupo que se junta que faz diz para já a gente pede que diga para a gente fazer uma programação a programação do carnaval da olinda é um niveto dessa grossura de tanta coisa que tem para ver e para fazer são dois milhões e meio de foliões nos quatro dias de festa é muita gente aumentou do ano passado para cá quase meio milhão em 2012 foi dois milhões e cem esse ano dois milhões e meio então é uma festa enorme linda qualquer pessoa pode participar eu acho que a maior característica é realmente a democracia a gente tem lá eu queria só para registrar o maracatu mais antigo funcionamento do Brasil que tem 150 anos faz 150 anos esse ano que é o maracatu que já teve reconhecimento do governo do estado patrimônio vivo patrimônio cultural do estado do Pernambuco tem desagremessões de frio centenárias como é o caso do Vassouris que foi 100 anos ano passado do Lenhadores de Olinda que já tem 105 106 anos todos um funcionamento com toda essa dificuldade até de 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 fica todo mundo, quem compra tarde não compra nada, então é super importante a gente conseguir ter esse diagnóstico, para a gente poder potencializar, trabalhar melhor as áreas que estão em algum tipo de crise e identificar possíveis produtos sem macular, sem perder a essência do carnaval, porque é isso que atrai turista, é isso que atrai folião, eu acho que também o cenário, porque também a Linda tem a convivência dessa folia toda, um cenário que é patrimônio cultural da humanidade e eu ressalto que já acho que há mais de 10 anos não tem nenhum dano a patrimônio. Nem um, a gente protege os mais importantes, hoje em dia a gente tem uma relação direta com o IFAM, não assinamos mais termos de ajuste condutor como Ministério Público, porque já há um entendimento de que a gente já sabe fazer o procedimento e faz bem com sucesso, então a gente realmente consegue, naquele cenário lindo, trazer essa folia maravilhosa. E, enfim, eu acho que, não sei se eu falei muito a pouco, peço desculpas, mas assim, realmente é muito, muito, muito bonito estar aqui, muito importante estar aqui hoje, uma cidade que é uma linda, representante do frevo, e que precisa muito, a gente precisa de mais, o Nordeste inteiro, a gente tem uma dificuldade muito grande aqui, como já foi falado pela secretária, qual o leitão de recursos, de desenvolvimento de políticas públicas, e na área de cultura não seria diferente, a gente se coloca aqui à disposição, para contribuir com qualquer outro desdobramento que possa vir a ter, e realmente ressaltar a importância, porque hoje é um dia especial. Obrigado, Clarice. Eu quero pedir uma referência especial para uma delegação toda que está aqui, que se tivesse alguma votação, certamente os indicados dessa delegação sairiam-se muito bem. Aqui a delegação do Estado do Rio Grande do Sul, deputados e deputadas, não seria diferente. Então, eu vou nominar aqui o Jorge Sodré, que é o presidente da Superliga do Estado do Rio Grande do Sul, o Juarez Guterres, que é o presidente da Liga das Escolas do Primeiro Grupo de Porto Alegre, o Evaristo Mutti, que é conselheiro, o Robson Preto, que é presidente do Estado-Maior da Restinga, o Duda e o Vanderlei, que são da Copacabana, o Cleomar Rosa, que é do Bama da Ogia, campeoníssimo do Carnaval 2013, a Rita Bittencourt, que é da Escola de São Brasileiro da Latair, a Luciane, que já foi citada aqui, da Imperatriz Dona Eupoldina, o Giró, que está lá atrás, que é dos embaixadores, exatamente, a Juliana Oliveira, que está ali acompanhando o Sodré, o Dinho, o Mário Jefferson, o presidente Amorim, da Imperadora do Samba, o Clóber, o Viamão, a Viviane, o Tiago, o Raul, a Imperatriz Leopoldense, e aqui também, especialmente, cobrindo o encontro, a Rádio Restinga e a TV Restinga, o Marco Antônio e a sua equipe aqui, para registrar esse evento. Eu queria pedir ao presidente, ao vice-presidente Milhomem, que assumisse, com os estantes da presidência, para uma autonomia do presidente em exercício, e chamar, para fazer a sua exposição, o Caxitu Ricardo Campos, que é o presidente da Escola de Samba Paulistanas. Boa tarde a todos, a todas, é um prazer para nós da UES, para nós do Carnaval de São Paulo, estar aqui nessa, que é uma reunião importante, para nós que fazemos Carnaval, fazemos Samba, e a gente poder estar discutindo e pensar um futuro que seja melhor, e, de fato, a gente ser incluído como entidades culturais. A minha linha aqui é, embora o assunto seja economia, mas é sempre pautar pelo que é a nossa entidade. Nossa entidade faz cultura, e, a partir disso, a gente, eu vou trazer alguns números aqui, que ressaltam a importância do Carnaval de São Paulo. Primeiro, presidente, eu queria fazer alguns agradecimentos, vou tentar ser breve neles, mas eu não poderia deixar de saudar. Primeiro, os pavilhões das entidades estão presentes. O nosso pavilhão não está presente por uma convenção que a gente tem em São Paulo, e quem conduz os pavilhões das escolas dos blocos são os mestres, sal e porta-bandeiras, e porta-bandeiras, e porta-bandeiras, como eu não sou nem mestre-sala, muito menos porta-bandeiras, pode ser darte, então, a gente não trouxe o pavilhão aqui. Quero saudar todos os parlamentares, na pessoa da deputada Jandira Fegari, presidente da Comissão de Cultura, e do deputado Paulo Ferreira, que esteve na sede da UESP, com muita sensibilidade, ouviu os nossos pleitos, conheceu a nossa rotina do dia a dia, conheceu um pouco das dificuldades que a gente tem para fazer o Carnaval em São Paulo, e aproveito para saudá-lo nessa ocasião. Em nome dos membros do governo, queria saudar aqui o nosso amigo Zé Francisco Salles Lopes, meu parceiro aqui de bancada, e em nome do senhor, cumprimentar todos os membros que fazem parte dos governos. Queria cumprimentar três amigos, quatro, na verdade, quatro amigos, Luiz Carlos Pérez Cis Filho, e dizer que falta uma pessoa como você em São Paulo. A gente tem alguns poucos números do Carnaval de São Paulo, uma pressão muito forte da nossa entidade, mas a gente precisa de um estudo mais profundo da importância do nosso Carnaval, tanto do ponto de vista econômico, como também do ponto de vista cultural. E aí nós vamos provar que o nosso Carnaval é muito maior em números do que a gente tem, que nós estamos apresentando aqui. Queria cumprimentar o Jorginho, presidente da Alieza, me perdoa falar Jorginho, que é um amigo, uma pessoa que tem, já de há muito tempo, nos ajudado, dando uma contribuição da sua experiência, da sua liderança frente à Alieza, e a parceria da Alieza com a UESP já dá de muito tempo, e com certeza a gente se espelha na organização da entidade do Rio de Janeiro, comandada pelo nosso amigo Jorginho. Queria também cumprimentar meu amigo ali de bancada, Elmo José dos Santos, grande parceiro, já de muito tempo, desde o tempo de Mangueira, a participação e a irmandade, o ESP e Elmo, através da Mangueira, através da Liga, tem sido, a gente tem no Elmo, esse cabo condutor. É muito bom te ver, e você está me devendo uma presença em São Paulo. Já tem 5, 6 anos, que você não vai lá na UESP, e a gente quer ver você de novo. A Sérgio Domingues também, é uma parceiraça, presidente da Mebrás, e é uma das pessoas que mais contribuem com o lado de cultura, de organização, de produção, no Caravó de São Paulo. Não só a UESP, mas várias entidades têm na Sérgio, ela está sempre por lá, e é uma pessoa muito importante, é um prazer estar te vendo aqui, e eu acho que essa reunião ganha muito, com vocês aqui. Queria saudar todos os amigos do Samba, através dos parceiros nossos, que vieram comigo, de São Paulo, o Edson França, nosso diretor cultural, que é também coordenador nacional do Amigo, que para mim, é a maior entidade do movimento negro do Brasil, e eu acabei de ser reeleito na UESP, e a gente trouxe o Edson como diretor cultural. Também junto comigo, está o meu diretor de Relações Institucionais, o Manuel Júlio Julião, o País Julião, obrigado por estar me acompanhando nessa viagem, e o Roberto de Almeida, que é assessor da deputada estadual, nesse brandão, que tem o gabinete aberto ao Carnaval, às escolas de samba de São Paulo. Esses três amigos estão me acompanhando nessa viagem. Bom, agora vou começar aqui a expor. Aprendi com certeza. Tem que ir com quem? Ainda bem que eu vou me atrai, aqui ele tira o ponto. Com certeza. Com certeza, meu pai. Deixa eu fazer uma rápida expulsão do Carnaval de São Paulo. A gente percebe que o Carnaval de São Paulo tem uma certa invisibilidade no restante do Brasil, até porque a cidade de São Paulo, e o próprio estado de São Paulo, é visto pelo lado do trabalho, enfim. E o nosso Carnaval, as nossas entidades, ao contrário do que disse a nossa colega, está bem longe da Avenida Paulista. Então, a gente tem muitas dificuldades. É um Carnaval que se dá por 88 entidades, entre as escolas e blocos, ditas, organizadas, aquelas que vão para o concurso. A gente tem mais de 60, 70 outros tipos de manifestações, cordões, blocos, bandas, que basicamente atuam antes do Carnaval ou depois do Carnaval, mas é aquele Carnaval espontâneo, seguindo o movimento do Rio de Janeiro, de crescimento desse tipo de atividade, e que deve ser colocado aqui também na discussão. São Paulo também está vindo nesse viés, e hoje, esse tipo de ação está crescendo muito no Carnaval de São Paulo. Essas 88 entidades são divididas em duas entidades em São Paulo. O Carnaval de São Paulo tem seis divisões. Dessas seis divisões, quatro divisões são oriandas da UESP, da minha entidade, são no total 66 entidades que a gente administra e representa, e outras 22 na Liga das Escolas de Samba. A Liga das Escolas de Samba em São Paulo administra o grupo especial, o grupo de acesso, e a partir daí, o grupo 1, 2, 3, 4, e uma categoria de blocos, que seria mais ou menos blocos de enredo, são administrados pela União das Escolas de Samba. Então, até na questão das pequenas e médias entidades, a gente pode falar, porque a gente administra as entidades pequenas do Carnaval de São Paulo, as médias, e a gente prepara aquelas entidades que no futuro vão ser vistas pela televisão, enfim. Eu vou trazer alguns números que justificam a força do Carnaval de São Paulo. Ainda não é a força turística, mas internamente ela mexe com a cidade. Então, nesses destinos, a gente mexe com mais ou menos um milhão e meio de pessoas. Só o ESP, na segunda-feira de Carnaval, administra quatro tipos de passarelas, o Sambódromo do Arambi e outros três bairros, o Sambódromo de Interlagos, Vila Esperança, e na Luz, no centro da cidade. Ao mesmo tempo, isso é uma massa de profissionais que atuam nessa organização, e a gente não falou muito disso também, da produção, da infraestrutura, enfim, isso mexe durante todo o ano com o evento Carnaval. Bom, em São Paulo, os recursos que são vindos da Prefeitura giram em torno de 39 milhões, que são divididos dessa forma. em torno de 25 milhões e repasse-se da Prefeitura para as duas entidades, o ESP e Liga. 8 milhões vem da emissora, da Rede Globo, que transmite o Carnaval do Grupo Especial, então esse valor é para o Grupo Especial, e também para o Grupo Especial, em torno de mais 6 milhões de vendas de ingressos. Então, são os recursos que a Prefeitura diz como renúncia, a venda de ingressos e o direito de transmissão é da Prefeitura, ela renuncia para as entidades e aí gira esse cargo todo de 39 milhões de pessoas. nós temos entre todos esses desfiles cerca de 80 mil desfilantes, 30 mil na UESP e 50 mil na Liga das Escolas de Samba. Desses 39 milhões, pela pesquisa de 2009 do Observatório do Turismo, da São Paulo Turismo, em São Paulo, o impacto em seu vetor com o número de 2009 do turismo na cidade de São Paulo gira em torno de 90 milhões. Então, mais que dobra o impacto na cidade sem a cidade de São Paulo trazer turista para o Carnaval. Bom, nessa pesquisa também se estudou os trabalhadores do Carnaval. E aí eu pensei em alguns números dessa pesquisa. Então, a gente tem cerca de 20 mil trabalhadores diretos nas escolas de samba. 52% desses profissionais são mulheres. Então, o Carnaval em São Paulo emprega mais mulheres do que homens, subvertendo um pouco aí os números do país. 39% dessas pessoas trabalham apenas no Carnaval. Então, são trabalhadores do Carnaval. 28% desses trabalhadores trabalham oito meses mas esse trabalho no Carnaval. A estrutura no Carnaval garante oito meses de trabalho direto para essas pessoas. E do total das pessoas 46% trabalham mais de oito horas para o Carnaval. Então, hoje o Carnaval de São Paulo é uma realidade em números. a gente tem muito poucos poucos dados mas a gente tem certeza da comprovação do envolvimento do Carnaval. Fora isso, existe toda uma logística operacional insumos, lojas, comércio, o maior comércio talvez do Brasil na região da rua 25 de Março. Trabalham com várias lojas exclusivamente para o Carnaval e no período após as festas quase que exclusivamente com o Carnaval. Atendendo as escolas de samba e atendendo a comunidade em geral. Aquela pessoa que vai comprar uma fantasia enfim todo o processo de participação dois minutos todo o processo do Carnaval. Outra coisa que eu queria dizer aqui e que nós não falamos muito fora a indústria o processo de criação das escolas de samba em São Paulo há uma movimentação na área de eventos contratação de som de pessoal de receptivo de atividade das quadras nós estamos em atividade da Copa quase todas as escolas de samba estão com atividades em São Paulo ano que vem será a abertura da Copa por números a gente sabe que a Copa do Mundo recebe mais pessoas na entrada do que na saída e já tem toda uma estrutura de organização e essas escolas trabalham esses números também precisam ser investigados porque como o senhor falou o pré-carnaval atividade do ano inteiro é justamente a época que a gente tem mais dificuldade e é onde a escola de samba mais movimenta São Paulo é uma cidade difícil passamos por muitas dificuldades eu sou oriundo da não vou puxar para o meu lado mas da maior escola de samba de São Paulo que é a Vai Vai meus avós e bisavós fundaram a escola de samba Vai Vai praticamente Vai Vai é de 28 30 todo esse tempo na rua e depois conseguiu uma sede pequena e está sendo despejado esse mês por causa do metrô então a escola de samba mais antiga de São Paulo e a que move a massa de São Paulo hoje não terá lugar para ensaiar então a gente ainda sofre muitas dificuldades eu teria mais para apresentar mas eu acho que eu fui contemplado inclusive nas ações que eu acho que nós temos que criar uma política definitiva para o segmento carnaval e das escolas de samba e blocos enfim mas nas falas dos representantes do governo eu acho que a gente está criando um caminho para a gente chegar numa política definitiva para o nosso meio obrigado obrigado Tachito a nossa audiência transcorre mas nós não poderíamos deixar algumas pessoas que foram muito importantes e serão importantes para nós durante todo esse processo antes de sair fazer a sua contribuição então antes do Castanheira falar a Cléo já tinha nos avisado que iria por problemas de compromisso viajar antes então eu vou fazer uma nova quebra do protocolo aqui e queria que a Cléo manifestasse a sua opinião sobre esse momento todo Alô Oi Bom queria dizer que todos esses desafios que foram expostos do universo do samba da sustentabilidade o desafio da dignidade da economia da logística tudo isso eu conheci há mais ou menos uns dois anos atrás através da minha amiga Camila Soares através dos Carlos Prestes e são desafios que me tocam profundamente como o carioca o samba fala diretamente com a minha vida ele me afeta e quando eu olhei para esse universo e vi tantos desafios sem olhares sem cuidados sem voz sem políticas públicas que atendessem a esse universo riquíssimo e que a gente usufrui tanto eu me senti irresponsável eu achei que eu devia participar de alguma forma positiva e a forma que eu encontrei de participar é esse projeto a escola de carnaval que depois a Camila Soares vai falar um pouco aqui mas muito melhor do que eu poderia falar e eu sou madrinha desse projeto é um projeto lindo eu acho que é o início de um caminho para a resolução de todos esses desafios que vocês vivem na pele eu não vivo eles simplesmente me tocam e eu sinto que eu que eu posso e que eu devo ajudar de alguma forma obrigada pela oportunidade e bom resto de dia para vocês obrigada obrigado bom retorno eu queria citar aqui também desde onde está conosco nas audiências o Rogério Sarmento que está aqui entre nós que é o presidente da Liga Espiritando Espírito Santo da Escola de Samba é o Estado do Espírito Santo certo da moqueca é isso aí né da assessoria também já foi citada da deputada Alessi Brandão e eu estou vendo aqui que se tivesse votação eu acho que seria a parelha seria a votação aqui os representantes do GDF estão aqui o Niso do Cruzeiro do Santos a Asa Norte o Robson Farias a Mocidade do Gama o Edson Santa Maria o Gilson Bola Preta José Cândido o Império do Guará José Maria Candangos do Bandeirante Rogério Vila Planalto Lago Sul Edivaldo Águia Imperial Raméria é isso? Unidos da Vila Paranoá o Davi Projeto Colibri o Milton Gigante da Colina o Fabiano Unidos do Varjão o Manuel Unidos do Riacho 2 o Assis Unidos do Riacho Fundo 1 Aneio de Dragões de Sambaia Samambaia aqui botaram Sambaia Samambaia Iara Capela Imperial Cintia Aruremas é isso? Alaúd Mocidade Valparaíso Luiz Antônio todas as agremiações filiadas a UMESB do Distrito Federal obrigado novamente pela grande recepção acolhida um agradecimento generoso eu queria registrar também que essa audiência acabou recebendo um conjunto de contribuições e de produções que a cadeia produtiva do Carnaval produz entre elas vou citar algumas aqui a revista do projeto Plumas e Paitês que é uma revista anual que premia os profissionais do Carnaval quem quiser ter acesso a ela está aqui tem outro material da Economia Criativa que foi distribuído na capa amarela ali também chegou aqui a Infocultura Carnaval de 2007 uma festa de meio bilhão de reais que é informativo da Secretaria do Estado da Cultura da Bahia e uma carta também assinada pela Glória Braga que é a Superintendente Executiva do ECAD que em três páginas que estará nos anais dessa audiência pública que faz uma carta explicando as potencialidades de arrecadação do direito autoral na produção do Carnaval eu vou passar a palavra agora para concluir as exposições para depois nós termos a oportunidade de ouvirmos os presentes do nosso companheiro nosso amigo que representa aqui a Lhosa que é a Liga das Escolas de Samba do Estado do Rio de Janeiro Antônio Castanheira que também nos... Jorge Castanheira pelo amor de Deus Jorge Castanheira que nos acompanha e que foi também decisivo para que nós tivéssemos aqui essa representação o Jorginho como é conhecido que tem representado o Carnaval Brasileiro representado as escolas do Rio de Janeiro que é uma das pessoas que tem uma visão extremamente antecipada daquilo que são as necessidades então Jorginho nós estamos sedentos para te ouvir seja bem-vindo mais uma vez um grande abraço primeiramente primeiramente eu queria agradecer a Deus por esse momento porque é um momento muito especial para o mundo do samba na figura do deputado Paulo Ferreira que conduziu esse assunto para a presidente da comissão de cultura da câmara a deputada federal Jandira Segari do estado do Rio de Janeiro eu diria que é um momento novo para o mundo do carnaval dizer para vocês que todos que lutam pelo carnaval que aqui estão sabem da importância do espetáculo a importância do espetáculo no Brasil inteiro e saudar aqui todos aqueles deputados que puderam vir prestigiar esse momento porque essa contribuição além da mesa aqui brilhantemente composta por colegas que eu humildemente aqui me encontro pela circunstância de presidir a Liga que a gente está ali na condição de presidente mas dentro da humildade que Deus nos deu dizer para o senhor deputado que nos cala muito fundo essa participação dessa casa de plenário de audiências lotado e vindo os deputados aqui saudar um a um e agradecer ao vice-presidente da comissão o deputado Evandro Milhomi pelo carinho e atenção de estar conosco desde o início ao deputado federal Paulo César representando o Rio de Janeiro também obrigado não conhecia pessoalmente mas pode saber que o senhor vem de Cabo Frio uma cidade que já tem a sua cidade do samba é sinônimo que o senhor já vem batalhando junto com a prefeitura para condições melhores para o seu município e para uma região tão rica e importante para o estado do Rio de Janeiro então deputado muito obrigado por estar aqui conosco também desde o início saudar o nosso deputado Estefan Cessian que é um carnavalesco brilhante ele participa do carnaval permanentemente do Rio de Janeiro eu não sei até de outros estados porque ele é fulião mesmo mas é uma pessoa ativa participante e que vai ser um dos que vão poder apoiá-lo deputado nessa luta juntamente com os demais colegas pela pintura das escolas de samba dizer a todos os colegas aqui de representação das escolas das entidades representativas das escolas que nós nos sentimos muito orgulhosos na presença das grandes artistas e atrizes aqui presentes a Zezé Mota que fez brilhante trabalho já no carnaval o meu orgulho de estar aqui representando o mundo do samba com pessoas com a dignidade do seu nível de representar o carnaval em momentos difíceis e que hoje as coisas estão mais fáceis mas dizer também que a Cléo Pires vem buscando ajudar nesse projeto temos a hora aí que vem agora através da Dona Ivana Siqueira trazer uma contribuição dos estados ibero-americanos agora tudo isso capitaneado por essas pessoas que se dispuseram a ver aqui o Luiz Carlos Prestes Filho que está buscando o apoio permanente essa pauta propositiva feita pelo deputado e com a deputada Jandira Fegari fomos hoje e alguns ministérios ontem alguns ministérios também foram visitados então deputado Paulo Ferreira eu queria saudar o senhor a todos os deputados que aqui prestigiaram e que de certa forma aqueles que não puderam vir terão conhecimento da importância porque outros estão com outros compromissos é natural da pauta dos senhores mas dizer que ficamos orgulhosos de ver um representante da escola de samba de São Paulo uma representante de Pernambuco trazendo aqui um conhecimento da senhora Clarice trazendo um conhecimento da secretaria de cultura está certo do patrimônio de cultura lá de Pernambuco de Olinda e dizer que a senhora Cláudia Leitão do Ministério da Cultura representando a nossa ministra Marta Suplicy que também vem apoiando o trabalho das escolas de samba e do Ministério do Turismo nas palavras também do senhor José Francisco que muito nos trouxe informações precisas do carnaval o que o senhor diz tem toda razão a economia do carnaval precisa ser revisitada o livro do Luiz Carlos Prestes foi uma contribuição magnífica num momento e que hoje precisa ser aprimorado por quê? porque a economia ela é exponencial a economia do carnaval é nesse momento intangível não existe ainda parâmetros para poder se observar isso tanto do ponto de vista da geração de imagem positiva do nosso país no exterior e isso se fosse investir em números de mídia seria talvez impagável pelo tamanho que se projeta o país através do nosso carnaval seja do Rio de Janeiro seja de outros estados com a festa a alegria a espontaneidade com que as pessoas participam então deputado é brilhante a iniciativa agradecendo o apoio dos ministérios que estão aqui presentes representados e dizer pro senhor que nós continuaremos lutando para que todas essas pessoas que aqui estão realmente o senhor tem razão eu só consigo ver aqui a maioria dos que muito bem nos receberam lá no Rio Grande do Sul aqui quase que duas fileiras completas aqui parabéns a equipe que conduz o carnaval de Porto Alegre e demais cidades e aqui do Distrito Federal que nos acolheram ontem numa iniciativa o presidente do Pará ao presidente Márcio da Aruc que nos recebeu em sua quadra ontem com os demais companheiros da Corte Momesca e dizer pra vocês que o espírito do carnaval é isso é de estarmos juntos irmanados aqui está o meu amigo querido irmão Elmo José dos Santos ex-presidente da Mangueira que com a sua esposa Dona Sérvia nos ajuda diuturnamente no carnaval do Rio nós as pessoas talvez não saibam o carnaval é feito por pessoas por dedicação então talvez aqui a Câmara não sei se todos tem conhecimento disso carnaval de todas as cidades do Brasil inteiro quando foi citado Ouro Preto pelo professor Miguez aqui professor Miguez perdão falando de Ouro Preto falando de cidades históricas de Amantina que eu também sou natural de Minas Gerais conheço bem essa essa situação estou há 29 anos trabalhando para o carnaval do Rio com alguns pequenos intervalos fora da gestão do carnaval comecei na empresa como office boy estudando fiz economia me sinto à vontade hoje para poder ajudar as agremiações de todos todos os níveis o presidente deu a pessoa aqui representando muito bem as escolas do grupo de acesso que esse ano deram um show de organização na avenida Zé Luiz Azevedo que foi gestor por muito tempo da RioTour que é a nossa maior parceira no carnaval do Rio que sem o poder público nós não faríamos qualquer ato no carnaval é impossível fazer o carnaval sem o setor público que as pessoas saibam disso é importante frisar tanto do ponto de vista gerencial organizacional e por isso que essa pauta na Câmara Federal ela é muito importante porque abre uma visão sobre uma economia que ela acontece espontaneamente mas que as pessoas precisam dar um olhar de contribuição nós não estamos aqui buscando recursos nós não estamos buscando apenas engrandecer o espetáculo nós estamos querendo que esse espetáculo se torne permanente que ele tenha um futuro brilhante que a gente possa investir nas crianças que a gente possa investir nos projetos que são feitos das escolas mirins que a gente possa investir nas escolas do grupo de acesso que vão trazer novos talentos para o carnaval porque nós já perdemos grandes ídolos do nosso espetáculo sem citar nomes vamos falar aí se for e for citar nomes vamos nos perder de tão grandiosos nomes que já foram e aqueles que ainda defendem os pavilhões então eu diria que ver essas bandeiras todas aqui esses estandartes esses símbolos maiores que para a gente representa deputado significa dizer que todos apoiaram o chamamento do senhor e a câmara também apoiou isso nos dá um prazer enorme porque a cada momento a gente tenta buscar e criar fatos novos para o engrandecimento do carnaval assim foi com os ensaios técnicos no Rio de Janeiro para quem não sabe nós lotamos semanalmente de janeiro até fevereiro e quando acontece em março até março o sambódromo do Rio ao sábado dos domingos gratuitamente para que a população possa com o apoio do governo do município com o apoio do governo do estado que nos ajudam através da infraestrutura através do policiamento através do corpo de bombeiros de toda a atuação dos órgãos nós somos privilegiados de termos o apoio da RioTur do poder público do Rio de Janeiro porque aos poucos foi se conquistando essa credibilidade e vocês que estão aqui que lutam pelo carnaval sabem quanto é difícil chegar a uma autoridade e aqui estamos sendo recebidos pela Câmara Federal num ambiente ordeiro de transparência a bem da verdade os maços das bandeiras tiveram que ficar retidos é a primeira é a primeira circunstância que nunca veio nós também somos principiantes marinha de primeira viagem trouxemos os cabos da bandeira os maços e tivemos que deixar em função da logística de segurança natural nesse momento tivemos que compreender e deixar os maços senão teríamos aqui um belíssimo painel de fundo tá deputado e não pudemos em função de razões óbvias eu acho que depois que nos inventaram com o Bordona o pessoal ficou o senhor sempre do cheiro do cérebro é verdade aquela do ar que o flecha e o Bordona ficou com o picado mas o nosso pacífico é de emoção de carinho e dizer deputado que tudo que foi feito o gerenciamento hoje que as escolas fazem tudo que é feito com determinação com carinho com apoio do governo federal com apoio do governo estadual com o governo municipal e da iniciativa privada que disse a Clarice muito bem se não fossem os nossos parceiros comerciais não haveria carnaval se não tivesse as empresas que aportam recursos que querem exibir sua marca que querem estar conosco em empresas sérias e para isso o carnaval precisa ser sério se o resultado for correto maravilhoso se não for correto vai vai descer a vadeira abaixo porque ninguém vai se dispor a ficar até de madrugada trabalhando o ano inteiro e chegar na hora e a competição não ser séria então esse é o princípio do sucesso o segredo do sucesso do carnaval está exatamente na seriedade da condução do espetáculo no resultado e tudo isso isso vai estimular as escolas a fazerem a cada ano um melhor carnaval então a luta nossa é por essa propriedade que foi espontânea do povo que nasceu e foi perseguida durante anos a perseguição aos sambistas era absurda em décadas passadas e hoje nós estamos aqui tendo esse respeito esse reconhecimento de podermos sentar aqui numa comissão e sermos ouvidos nós o que nós pleiteamos deputado é simplesmente que os senhores com a experiência com o referencial e com o nível aqui dessa mesa possam nos ajudar a buscar novos olhares para esse espetáculo que no Brasil inteiro acontece por causa do povo que acontece por causa da vontade das pessoas de fazerem bem e nós temos anos e anos graças a Deus no espetáculo no Rio de Janeiro e digo aos senhores os ensaios técnicos semanalmente sábado domingo o otário 40, 35, 50 mil pessoas graças a Deus sem nenhum incidente sem nenhum problema graças a Deus as pessoas chegam saem com o seu meio de condução aí perguntam por que que vocês não cobram um quilo de alimento perecível por que que vocês não cobram um real ou dois reais porque aquelas pessoas que ali vão muitas vezes não tem e eu ouvi isso de grandes mestres do sábado não tem a condição de comprar para dentro da sua casa aquele quilo de alimento não perecível então aqui é uma devolução que o carnaval faz a quem tanto prestigia nas quadras que as quadras hoje tem que ser sim casas de shows casas de espetáculos tem que ter um fomento nessa área para requalificar essas quadras de escola de samba para que a gente possa exemplo do Rio de Janeiro que vai receber olimpíadas vamos receber agora a jornada mundial da juventude todas as quadras do clube especial estão sendo cedidas para a igreja para poder fazer ou atos ecumênicos ou atos culturais ou hospedagem das pessoas que vão a visita do Papa ao Rio de Janeiro e ao Brasil então eu me sinto muito orgulhoso de ver que todo aquele trabalho de dedicação de todas as pessoas no Brasil inteiro em prol do carnaval que só vocês que aqui estão na plateia junto conosco sabem o esforço que é e o deputado Paulo Ferreira abriu esse canal de comunicação lá atrás no Rio Grande do Sul na medida que fomos lá através do Zé Luiz fomos convidados e tivemos o orgulho e privilegiar a São Paulo também e a Salvador e ao Espírito Santo muito bem recebido aqui pelo presidente Rogério Starmento dizer a vocês que estamos aqui dispostos a continuar contribuindo a colaborar da mesma maneira que nós recebemos o apoio e a mão estendida aqui da Câmara dos Deputados Luiz Carlos diria a você que a sua responsabilidade vinha aumentando o nosso querido diretor do departamento de pesquisa do Ministério de Turismo José Francisco fez uma cobrança forte enfática e ao mesmo tempo realista e atual do problema acho que você vai ter que se debruçar muito mais agora junto com a sua equipe que eu sei que é extremamente capaz junto com o apoio da Camila também e de todos que vão fazer esse projeto da Escola de Carnaval colocar isso em andamento mas acho que mais do que isso nós temos que criar uma representação um modelo de representação para que a gente possa através desse representante criar esse canal de comunicação porque também a Câmara Federal será bem-vinda em qualquer um dos espetáculos no Brasil inteiro porque cada um dos senhores representa um Estado e essa representação é de fundamental importância para a sobrevivência do espetáculo se vocês não se unirem cada um buscando lutar para que haja sim recursos mas recursos bem lembrados aqui pela Clarice cuidadosamente geridos porque não se faz mais projeto no Brasil que não seja com transparência acho que o momento é outro as pessoas tem que se conscientizar nós tivemos essa semana uma reunião com a controladoria geral do município do Rio de Janeiro dando uma orientação uma aula com cartilha para todos os contadores das nossas escolas desculpa não sei se já cortaram o meu horário não, não mesmo se eu estou falando demais eu termino rapidamente presidente eu não estou incorrendo em erro perdão eu não estou marcando aqui o tempo mas foi só a falha da bateria então eu queria pedir a vocês essa compreensão né porque essa faz barulho então com carinho agradecer essa acolhida saímos aqui com a melhor impressão possível das escolas de samba do direito federal das escolas que aqui vieram de outros estados apoiar esse movimento que é um movimento em prol do samba nós estamos aqui reivindicando nada especificamente a não ser um modelo novo de análise de observação um foco de olhar e uma luz mais específica sobre todo esse movimento que acontece no Brasil inteiro que acho que nós temos a responsabilidade de dar continuidade de conduzirmos de forma tranquila nós lá temos grandes parceiros temos a TV Globo que nos ajuda sobre a maneira há mais de 29 anos e temos orgulho pelo trabalho que é feito por todos os senhores deputado eu sinceramente em termos de contribuição acho que a nossa talvez seja muito pequena diante do universo de fatos e pontos analíticos que terão que ser feitos a partir dessa nova era desse novo momento mas o senhor está sendo essa pessoa que vai ajudar a não haver um desequilíbrio conforme o professor Miguel aqui falou e eu bem lembrei a cultura tem uma linha muito tênue se ela não for bem cuidada ela poderá se perder e se isso se perder nós perderemos a maior das importâncias de nosso país que a nossa cultura própria e espontânea do povo aqui representada pela senhora Cláudia Leitão pelo Ministério da Cultura eu acho que nós não podemos perder essa oportunidade de encontrar um caminho de diálogo uma solução que vá ajudar e contribuir com cada aspecto regional que existe no Carnaval de todos os estados brasileiros de todas as cidades cada um tem sua particularidade sua peculiaridade mas muitos já com base naquilo que foi feito no Rio de Janeiro em que com a sabedoria e a visão do mestre professor Darcy Ribeiro e do ex-governador Leonel Brizola construíram um sambódromo definitivo a partir daquela data o Carnaval mudou passou como bem disse alguns amigos a ser olhado do alto o Luiz Carlos falou isso hoje a ser olhado das arquibancadas o Carnaval foi crescendo o Joãozinho em 30 teve a genialidade através do espírito inovador da beija-flor de contribuir para aquele momento e de lá para cá outros Joãozinhos em 30 vem surgindo em grau de comparação inatingível naturalmente porque o João era um gênio do Carnaval incontestável mas dizia para o senhor o seguinte Manaus tem seu sambódromo São Paulo já teve o seu sambódromo com menos problemas do que o nosso que foi um projeto piloto mas o nosso hoje como dizia o ex-prefeito do Rio Cesar Maia que construiu a cidade de Samba cada vez que o governo de São Paulo injetar recursos no Carnaval de São Paulo nós temos que injetar muito mais para ficar 45 anos no mínimo na frente deles senão nós vamos perder a nossa hegemonia então com esse espírito de competição saudável nós vamos continuar aqui e agradecendo também a prefeitura do Rio o prefeito Eduardo Paes que tem nos ajudado sobre a maneira reformando as quadras da escola de Samba naquilo que ele pode naquilo que está à altura da possibilidade do município o governador Sérgio Cabral que tem nos ajudado também nesses anos todos e em especial aos parceiros do Carnaval e a Petrobras que tem contribuído para o espetáculo crescer a cada ano senhores para chegarmos à venda de 100% dos ingressos todos os anos e esse ano com a Lierge fazendo um novo modelo de Carnaval sexto e sábado porque eu fui aprender no sul que eu sou sincero eu falo vocês sabem que eu falo a verdade fui buscar uma ideia lá do sul que a RBS através da Alice Urbim da Rede Brasil Sul de televisão que é a filiada da Globo e também lá em Vitória que Vitória foi mais rápido que ainda com a Claudinha Cabral eles anteciparam o Carnaval em uma semana eles não competem com o Carnaval nas outras cidades eles estão a se abrir igual a Uruguaiana no Rio Grande do Sul que é depois do nosso espetáculo e agora já vem São Luís na Argentina e que venham mais cidades que venham mais países que a gente consiga colocar na pauta da cultura na pauta do governo federal o Carnaval do Brasil inteiro como sendo um marco de uma era de trabalhos feitos abnegadamente para que o senhor saiba qualquer instituição que represente a escola de samba não pode de maneira nenhuma remunerar seus dirigentes entendam isso o desafio e a abnegação dessas pessoas tá certo todos que aqui estão sabem que se for presidente de escola ou presidente de liga cada um que tem a sua atividade e sobreviva tá certo presidente a dificuldade é grande mas nós estamos aqui para contribuir e eu me sinto perto do arcabouço da liga porque eu comecei desde a sua criação então eu hoje a minha obrigação enquanto brasileiro mineiro e recém recém não há bastante tempo me coloquei como um carioca por opção eu diria para vocês nós estamos no caminho certo peço a Deus como agradecer no início peço a ele que ilumine os novos caminhos para que a cultura não fique restrita porque hoje se aqueles que não sabem um compositor que ganha samba no Rio de Janeiro com uma escola de um especial ele tem o seu direito autoral respeitado pago religiosamente em dia faz certo quer dizer isso coisa que não acontecia há 20 anos atrás isso tudo fruto do posicionamento do gerenciamento das pessoas e dos presidentes que passaram pela liga da escola de samba é um caminho longo árduo mas a valorização e a busca da do resgate da dignidade do sambista é a nossa meta e nesse sentido que a gente vai continuar lutando deputado muito obrigado pelo convite pela generosa atenção que o senhor teve com o carnaval do Rio de Janeiro de coração a todos os membros a todos os presentes eu agradeço o carinho da indicação para a mesa por essa oportunidade aqui muito obrigado obrigada obrigada Jorginho nós vamos atender os parlamentares que desejam falar e dizer Jorginho segundo alguns se São Paulo viu Jorge se São Paulo tivesse mara a disputa ia ser brutal então com a palavra o deputado do Amatá vice-presidente dessa comissão Evandro Milhome presidente primeiro eu quero parabenizar nossos convidados e convidadas por esse momento importante para esta casa essa casa que tem tratado temas tão rústicos né da sociedade trata agora de um tema que nos dá prazer de discutir a questão do carnaval e da cultura brasileira vossa excelência como sempre tem sido um grande contribuidor e com essa audiência enriqueceu a comissão muito foi dito com relação a questão econômica do carnaval a economia do carnaval isso aí é indiscutível que nós possamos entender eu achei interessante uma preocupação do Luiz Carlos com relação a lei de diretrizes orçamentárias de nós podermos patentear a economia do carnaval o orçamento da União é importante eu lembro que o período e aqui os parlamentares eles se dedicam a colocar o recurso do carnaval através das suas emendas que não contemplam não resolve todo o custo do carnaval de um estado ou de um município mas nós precisamos da legalidade a essa economia do carnaval naquilo que é mais importante que é o orçamento público porque o orçamento público ele representa a política pública então nada mais concreto que nós começamos a discutir eu sou membro da comissão de orçamento creio que vossa excelência também é vamos ver quem são os membros desta comissão que também são da comissão de orçamento que possamos elaborar uma emenda da LDO para que custe na LDO o carnaval como uma política pública não só da cultura mas da economia isso dará legitimidade e legalidade para que os estados e os municípios possam sem nenhuma preocupação da burocracia e da fiscalização do tribunal de contas ficar preocupado de estar cometendo algum crime e a gente possa dar legalidade às estatais que precisam se debruçar a investir nessa economia as estatais brasileiras precisam perder essa mania que não queria investir eu lembro que em 2008 eu quero dizer que eu sou uma ingerência de coração mas tenho um carinho especial pela Bejafor porque o Natal foi campeão pela Bejafor em 2008 e eu estive na Petrobras para exatamente reivindicar um projeto que a Bejafor deu entrada para a questão de recursos para o projeto e a gente sentia da diretoria da Petrobras aquele pisar meio devagar em cima dos ovos com medo de se comprometer com essa questão orçamentária e da ilegalidade então a hora que nós fizermos isso aqui nesta casa darmos legalidade e o canal seja visto realmente como uma política pública de governo de Estado de um país nós vamos acabar com isso da mesma forma com a festa do período junino que é outra coisa que a gente sabe que é uma economia imensa esse país hoje nesse período está vivendo de norte a sul a festa junina então nós precisamos acabar com isso e fazer com que isso possa ser legítimo quero me colocar à disposição não só como membro dessa comissão mas como membro da comissão do orçamento para que nós possamos a partir então Paulo eu quero que você possa ser um membro dessa comissão convido disso discutir conosco para que possamos apresentar a LDO que até agora ao final até o meia do mês de julho estaremos aprovando colocar uma emenda que possa garantir no orçamento da União essa política pública não só do carnaval mas principalmente da economia do carnaval então parabéns a todos que vieram para cá parabéns a todos nossos dirigentes aos expositores dizer a vocês que não há uma alegria maior dessa casa do que tratar de temas tão leves tão gostosos como esse que vocês trouxeram que sá nós pudéssemos fazer dessa casa um grande carnaval de alegria mas infelizmente tem a dor e a dor também temos que assumir então muito obrigado pela possibilidade de estar participando com vocês nesse momento e para mim será extremamente histórico não só para mim mas para essa casa e para essa comissão muito obrigado melhor certamente a tua participação na comissão de orçamento e os outros deputados e esse é um dos aspectos que nós já tínhamos de alguma maneira antecipado mas a tua intervenção e a tua disposição vai criar uma condição de potência extremamente importante queria citar aqui entre nós antes do Estefan antes do Estefan falar a presença da Letícia e da Leonita que são as representantes do MIDIC Ministério do Desenvolvimento Indústria e Comércio Exterior que ontem também nos ontem nos recebeu e abriram uma janela duas, três e uma porteira como diria lá no Rio Grande do Sul para a gente apresentar alguns projetos Estefan uma palavra seletivo Sr. Reimão no primeiro e único raízes e princesas é uma alegria muito grande claro saudar todos vocês todos os presentes companheiros aqui e dizer que podem ter certeza que por exemplo aqui só humildemente para estar aqui a gente deixa de estar em várias outras coisas eu tenho certeza que o número maior de deputados nos faz presente aqui por causa de outros compromissos ainda bem que vai se dividindo mas hoje só agora enquanto nós estamos reunindo aqui tem uma comissão uma audiência pública sobre a fiscalização de recursos federais repassados às prefeituras para utilização na área da educação tem uma outra que é uma audiência pública que dispõe sobre a prestação de serviço de psicologia e de assistência social nas escolas públicas de educação básica eu estou citando apenas esses dois para a gente ter a noção do quanto está se discutindo nesses corredores nesse momento de problemas fundamentais essenciais para o país e é muito importante saber que este fundamental também está sendo discutido e é do mesmo nível ou talvez até extrapolando um pouco além porque nós estamos tratando de algo que hoje está representado inclusive nas ruas que é essa dinâmica a cultura talvez seja a maior representação do que está havendo hoje tem duas coisas que não param na vida a própria vida e a cultura ela é dinâmica ela tem que ser revista o tempo todo a gente tem paixão saudade dos velhos carnavais ai saudade meu carnavão é você caprichosamente vamos reviver e ao mesmo tempo nós temos que ter esse olhar do dia de hoje desse carnaval é o que acontece eu brinco muito que a coisa mais difícil no começo do carnaval era encontrar Zezé sabe disso muito bem era encontrar um amigo artista para ir no desfile de carnaval tinha gente que falava para mim você está maluco eu não lembro que a primeira namorada que eu levei na escola de samba começou a chover era terra batida sem cobertura e ela foi tão bonita tão elegante mas na saída quando nós corremos o sapato dela ficou atolado na lama da quadra né e aí imediatamente um cavaleiro daqueles que a gente só vê na escola de samba segurando a modé falou assim um amigo senhorita eu sou bom nisso e tirou o sapato lavou e empregou e eu até me casei com essa pessoa não sou só eu casava muito já portanto são grandes vitórias que nós estamos conseguindo hoje é o coronamento pra mim pra mim da gente estar hoje falando e era isso que nós lutávamos sempre desde que eu cheguei em outros companheiros que aqui estiver lutado pra que nós estivéssemos debatendo hoje esse assunto na comissão exata que ele deve ser debatido que é a comissão de cultura foi uma grande vitória de todos nós a criação da comissão de cultura é o fórum é o debate nós não estamos mais na carona pedindo licença pra poder fazer mas eu vou ser o mais breve possível e só quero dizer o seguinte é é tão bom ter se discutido nesse momento que a nossa comissão de cultura ela criou e está criada e é importante que vai precisar muito da colaboração de todos os que estão na mesa de todos nós nós temos duas subcomissões nós criamos uma subcomissão especial para o legado cultural para o acompanhamento da organização dos mega eventos esportivos em particular sobre os investimentos em infraestrutura cultural que você vê que todo mundo está se preocupando com o legado da Copa o legado da Copa a construção disso construção daquilo e nós precisamos nós temos essa subcomissão que está trabalhando e a outra que se diz muito respeito a todos nós que é é uma subcomissão especial para tratar sobre a simplificação e a desburocratização das condições e das relações de trabalho na área cultural fundamental também quer dizer são duas duas comissões que estão aqui que estão à disposição não mais parabenizar a todos muita paz e para finalizar eu digo só eu queria falar uma coisa eu como fui vereador durante seis anos no Rio defendendo as pessoas começam a se preocupar muito com o que já está dando certo eu falava isso muito lá na Câmara de Vereadores todo mundo se preocupa com a Liesa com a Liga com a venda de ingresso com o Carnaval e eu sempre dizia assim é uma tendência a tudo que dá certo alguém querer e coordenar e tudo que está precisando de ajuda ninguém querer olhar isso no Carnaval é impressionante eu não vejo ninguém querendo se dedicar para ajudar para organizar o que eu chamo de o celeiro e o que mantém vivo o samba que hoje são as escolas lá de trás são os blocos não são o Carnaval vindo ali e eu sempre sinto um exemplo hoje nós temos um exemplo no futebol mundial que está dando certo que é o Barcelona é uma referência mundial e se você perguntar hoje qual o grande trabalho de estruturação do Barcelona eles vão dizer são as escolinhas de futebol do Barcelona é que eles preparam lá embaixo quem é que vai conseguir manter lá em cima o nosso grande o nosso grande espetáculo portanto em qualquer discussão sobre o Carnaval eu vou sempre ressaltar a importância das escolas e principalmente dos grupos de acesso ao acesso ao acesso ao acesso ao acesso esse é que precisa muito da nossa ajuda muito obrigado um breve registro B, C e D que desfilam em Madureira eu penso que isso aqui intendente Magalhães isso aqui já é uma contribuição na linha do trabalho que você está sugerindo tá bom? Obrigado eu presto também também comunicar ao Estefã que hoje na audiência do Ministério do Trabalho nós somos recebidos pela equipe pelo próprio ministro e uma das questões tratadas foi justamente o problema da regulação do trabalho do Carnaval pela sua especificidade e natureza determinada enfim com a palavra o deputado Paulo César de Cabo Frio Obrigado Sr. Presidente pela deferência lá a minha querida e amada cidade de Cabo Frio quero mais uma vez rapidamente agradecer ao Jorginho ali também pela deferência que fez lá a nossa cidade de Cabo Frio que é o segundo Carnaval do Estado do Rio hoje após o nosso Rio de Janeiro é Cabo Frio que produz também um belíssimo Carnaval lá as margens da Lagoa de Araruama onde temos lá cada escola de samba tem o seu o seu galpão e bem próximo a área de desfile então a gente fica feliz por colaborar e contribuir com esse nosso país com a questão da questão samba lá em Cabo Frio e a região dos lagos né em todas aquelas cidades ali do entorno e a gente agradece aqui mais uma vez a todos aqui presentes que engrandeceram essa tarde essa casa nesta tarde engrandeceram e trouxeram bastante dados foram bastante pontuais nas suas falas e que realmente trouxeram uma colaboração muito grande né Estepan aqui para a nossa comissão de cultura ali o autor do requerimento o deputado Paulo Ferreira e dizer que realmente a comissão de cultura conseguiu se separar da comissão de educação não é isso? e que esse ela está recém-nascida a comissão de cultura mas que com a colaboração de vocês a comissão de cultura desta casa hoje ela amanhã já vai amanhecer é bastante agradecida por esse momento que tivemos aqui hoje né pessoas que que fazem cultura que trabalham cultura que fomentam cultura e que tem como o escopo principal do projeto de vida a cultura brasileira então a gente fica bastante envaidecido agradecido e finalizando eu quero em cima da fala do do Paulinho Niguez quando ele fala da questão da da memória da memória do samba da memória cultural em que nós estamos na era da internet onde as informações são muito rápidas os registros são momentâneos espontâneos mas eu quero em cima da fala dele né pedindo a todos os senhores para que possam estar atentos a essa questão todos aqui é pessoas envolvidas com essa causa né que são cientistas que são historiadores que são que fomentam toda essa questão entendeu Niguez que a gente possa é muitas muitos registros já estão se indo embora as pessoas estão partindo desse plano para um outro plano e o que eu chamo atenção nessa era da informática é a questão da história oral a história oral é uma coisa importantíssima e que o nosso país está relegando a segundo plano então não dá importância devido o que é a história oral pessoas e mais pessoas que poderiam estar fazendo a sua fala que a sua fala poderia estar sendo registrada aí por vários historiadores que poderiam estar fazendo um grande trabalho colhendo toda essa história e tem histórias importantíssimas né e muito valorosas e muito bacanas muito bonitas que estão indo embora aí para outra vida e que depois que vai lá para outra vida quer dizer você no mundo abstrato você já não tem mais como colher essa história oral então que a gente possa dar uma importância à história oral dos homens que fazem que fizeram e que continuam fazendo com o todo nosso país e mais uma vez muito obrigado a todos vocês para essa colaboração que vocês deram a Câmara dos Deputados e ao povo brasileiro nessa tarde muito obrigado muito obrigado deputado Paulo César nós vamos passar agora para algumas manifestações do plenário orientando aqueles que forem usar a palavra para apertar o sinalzinho o botão e após nós temos uma proposta de encaminhamento para essa reunião aqui que foi debatida em vários estados e que teve até esse momento cinco audiências nos ministérios da cultura do turismo ciência e tecnologia trabalho e ministério do desenvolvimento indústria e comércio exterior nós temos uma proposta de continuidade então Joaquim Lucena primeiro inscrito secretário de assuntos populares da prefeitura de Porto Alegre sambista autor depois a Camila manifestações populares primeiro cumprimentar a comissão de cultura dizer que nós temos um arauto e esse arauto é o deputado Paulo Ferreira que na sua essência trouxe para dentro desta casa o tambor o tambor da cultura e o mais importante de tudo isso nos propiciarmos que pudemos trazer para cá esse tambor que veio lá da senzala que misturou e hoje é um tema nacional um orgulho e para aqueles que muitas vezes me perguntaram pelas andanças desse país que eu morei falando como gaúcho tá mas lá lá tem carnaval lá é assim pum da tche tche pum da eu ficava danado de raiva e dizia nós temos carnaval o português quando chegou aqui trouxe no seu bojo cultural é um intrudo em 1874 nós tínhamos duas agremiações sociedades recreativas de carnaval em porto alegre em 1874 e aqui bandas da ogia escola de samba fundada em 1940 então esse é o povo brasileiro que está lá no sul lutando contra as intempérias com o inverno frio mas fazendo o tambor bater na senzala que são as quadras de escola de samba obrigado obrigado Joaquim Camila Alô Alô Tá lá Oi meu nome é Camila eu sou do Rio de Janeiro represento três projetos sou presidente da escola de São Mirim Pimpolhos da Grande Rio acho que poucas pessoas têm o conhecimento que existe escola de São Mirim mas só dando alguns dados básicos também para as pessoas entenderem esse universo somos 30 mil crianças 17 agremiações mirins desfilamos agora na terça-feira de carnaval estamos em movimento crescente para valorizar a nossa cultura valorizar o carnaval mirim é do carnaval mirim que saem os mestrados do Porto de Bandeiras os carnavalescos os gestores os futuros como também das escolas do grupo de acesso então é muito importante todo mundo olhar para isso também hoje estou como gestora de fantasia do Grêmio Recreativo Escolas de São Acadêmicos da Grande Rio no Rio de Janeiro fazer um trabalho importante que é de levar gestão para o carnaval eu sou da nova geração e a nova geração hoje ela precisa aprender muito com a tradição com quem sabe fazer o carnaval e a tradição precisa também entender que as novas gerações precisam chegar e abrir espaço para que a gente possa colaborar com os companheiros antigos do carnaval então fica também um recado para novas e velhas gerações do carnaval que a gente tem que andar junto não podemos ter medo de perder e de passar o conhecimento a gente tem que ter a vontade de passar o conhecimento para que esse conhecimento possa se perpetuar e hoje também eu apresento aqui o projeto Escola de Carnaval que foi um projeto que começou a gente começou a trabalhar na Pimpolis mas na verdade várias escolas de samba que no Rio de Janeiro do Brasil tem as suas escolas de carnaval tem os seus cursos as suas capacitações as suas peculiaridades mas tem a necessidade que na verdade foi um questionamento meu e de alguns companheiros novos do carnaval que é o seguinte eu quero viver de carnaval eu quero ganhar dinheiro eu quero poder sustentar minha família eu quero poder fazer isso e eu preciso que isso possa ser um real mercado para o carnaval e aí eu também não quero ver depois que acabar o carnaval pessoas maravilhosas com um talento incrível tendo que virar a caixa de supermercado tendo que se virar tendo que sei lá fazer o que e ir probando a sua criatividade e podemos sim ter um mercado real que é o carnaval então se a gente gera tanta riqueza para esse país por que a gente não consegue fazer com que isso volte para as comunidades carnavalescas então a escola de carnaval ela vem levantando essa bandeira ela é uma escola que ela pretende trazer a tradição o conhecimento da tradição do carnaval que na verdade hoje não está em lugar nenhum está em alguns livros mas ele não está na academia ele não está não está em lugar nenhum na verdade ele precisa ser a gente precisa transformar ele em método a gente precisa fazer com que a academia trabalhe ele a gente precisa fazer com que esse carnaval vire mercado real para as comunidades carnavalescas para as pessoas que se dedicam 24 horas para isso porque se você não se dedicam 24 horas você não consegue fazer carnaval você não consegue fazer mais nada da sua vida só fazer isso então a escola de carnaval ela vem com essa ideia de pensar esse setor para pensar produtos serviços políticas públicas pesquisas que possam garantir a sustentabilidade do setor e o mais incrível é que a escola de carnaval no Rio de Janeiro que na verdade é da onde eu sou ela nasce legitimada por as quatro ligas que é a Associação das Esquerças Amos Mirins a Liesa a Lierge e a ESC RJ e a gente tem a ideia de fazer o caminho oposto das tentativas que foram feitas hoje de levar o carnaval para a academia a gente na verdade hoje quer levar a academia para dentro de um barracão de escola de samba porque não tem como fazer aula de direção de carnaval de carnaval dentro de uma sala de aula então é necessário que a prática esteja muito aliado para a teoria e eu acho que se os Estados Unidos hoje conseguir fazer de uma coisa lúdica que é o cinema que é Las Vegas que é a Disney World uma riqueza tão grande para o seu país eu acho que a gente tem que perder essa fonte e aprender com esses caras para a gente poder ganhar essa grana e poder dignamente não é ficar milionário que ele é da renda justa só simplesmente poder levar dignidade e poder dar para o povo brasileiro a capacidade de trabalhar com a sua criatividade que no dia que o Brasil entender isso que somos criativos e que se isso for uma grande economia um grande filão desse país a gente vai ter uma população feliz com vontade de estudar e com vontade de trabalhar no que gosta é isso obrigado Camila tradicionalmente as audiências públicas aqui encerram às 17h nós estamos para 17h20 e vamos prosseguir porque desde o início o professor Prestes é muito atento então nós vamos ler os inscritos que temos aqui depois nós temos um encaminhamento ainda e essa reunião ela vai ultrapassar as 18h mas vai ser certamente para o bem de todo esse esforço que a gente fez estão escritos então estão escritos aqui o Gilberto Neves a Maria Cecília o Rogério Sarmento o Pará e o Castanheira certo? então quem quiser falar entendeu? deputado Paulo então nós vamos abrir só um minuto eu queria pedir licença para os companheiros aqui vou ter que me retirar estou com uma reunião na mesa da casa claro e eu não posso já estou atrasado meia hora e eu queria só agradecer e desculpa por ter que me retirar até o final mas fica a proposta para que nós possamos acomodar no orçamento quem sabe uma emenda em valores para o carnaval este ano que vem dependendo da nossa construção aí junto tá bom? tá certo? muitíssimo agradecido pela contribuição do deputado Milhomen é rapidíssimo então o Jorge Castanheira para uma divulgação só para dar uma informação senhores sem lida com o carnaval e que tem a gestão das escolas eu só me esqueci de dar um recado o SEBRAE do Rio de Janeiro através de um projeto da presidente Dilma ampliou o microempreendedor individual para 60 mil reais por ano a pessoa contribui com com INSS ISS imposto de renda tudo isso ICMS contido em 40 reais mensais e tem o direito de ser um microempreendedor individual aqui foi uma cartilha feita pelo SEBRAE do Rio de Janeiro para o carnaval do Rio através de um projeto da Amebrasa que a dona Sélia Domingues aqui representa conosco com a Lies e o SEBRAE do Rio eu queria saber quem precisar desse tipo de material que é muito importante para a gestão interna das escolas nesse mundo atual das prestações de contas nós precisamos qualificar e ao mesmo tempo incorporar a mão de obra do carnaval que era vivia da informalidade nesse projeto que vai permitir várias categorias de costura ferragem eletricista iluminador hidráulica e ritmistas todas essas pessoas poderão se cadastrar e participar desse projeto que é muito importante e eu peço desculpas ao deputado ter me esquecido de falar desse item que eu acho que para as escolas ele tem importância maior obrigado deputado obrigado presidente Castanheira nós estamos com vários problemas logísticos aqui tem avião saindo e gente que está aqui na mesa que precisa ir então nós vamos ouvir e vamos infelizmente ter que restringir as intervenções em 3 minutos será que eu passo a palavra ao Gilberto Neves secretário de cultura de Uberlândia alô obrigado deputado Paulo Ferreira queria cumprimentar e agradecer pelo convite trago aqui a voz de Minas Gerais nesse debate em que outros estados tem um ganho ou uma experiência bastante avançada o único mineiro que nós temos na mesa já se cariocarizou então eu vou aqui se bem que se bem que ah tem outro lá se bem que o Guimarães Rosa já disse que Minas são várias eu sou do Triângulo Mineiro mas o que eu queria dizer é o seguinte Uberlândia tem um carnaval que já vai mais de 50 anos nós temos 4 escolas de samba 3 blocos temos uma entidade do samba e o que eu queria dizer para ser bem objetivo que o tempo está bem curto nas propostas que o Luiz Carlos Prestes colocou nessa ideia de um grupo de trabalho com prazo para elaborar um projeto nacional da cadeia produtiva eu queria sugerir que pudesse estabelecer um cronograma de um seminário com duas perspectivas para a gente poder fazer esse debate mais sistemático com mais prazo com mais condições de trocarmos as experiências e a possibilidade de haver um intercâmbio porque eu gostei muito da fala do pessoal aí da mesa quando falou que no carnaval a gente tem que trabalhar na solidariedade e tem muitas pessoas que já tem experiência avançada eu sou secretário há menos de 6 meses e o que a gente quer é ver que a nossa cidade que tem 700 mil habitantes que tem 4 redes de TV que tem hoje a Ambev instalada na cidade mas nós temos que conseguir algum know-how para conseguir fazer um intercâmbio com o carnaval para que mais empresas para que a classe média entre no carnaval e ele possa se potencializar é claro que nós temos aqui o frevo nós temos os outros modelos de carnaval a diversidade é importante mas queria propor nesse encaminhamento que a gente pudesse contemplar as grandes as pequenas e as médias cidades a diversidade do carnaval mas que a gente tivesse uma perspectiva desse intercâmbio para a gente poder levar certas experiências para crescer o carnaval e crescer a cadeia produtiva do carnaval do nosso país essa é a minha sugestão para ceder o objetivo muito obrigado Minas Gerais está presente obrigado secretário com a palavra a Maria Cecília que veio de São Paulo com uma certa turbulência mas chegou bem bastante turbulência bom eu só queria dizer uma coisa primeiro agradecer ao Luiz Carlos Press pela referência que fez a minha pessoa e quero dizer que nós contribuímos para esse grande trabalho do Luiz Carlos Press porque nós sabemos primeiro da competência dele e segundo que era muito importante para a cultura nacional e foi mesmo tanto que é que foi importante que hoje nós estamos aqui ele foi um mote para que isso tudo acontecesse nós precisamos lembrar que a cultura está atrelada a todos os segmentos da sociedade todos sem exceção a cultura ela passa pela educação passa pela tecnologia quando nós vemos aquele carnaval maravilhoso na rua com aquelas coisas que a gente fala como que conseguiram fazer e também não podemos esquecer que é o único país do mundo futebol tem no mundo inteiro carnaval só no Brasil então nós precisamos aproveitar aproveitar essa oportunidade que esse carnaval maravilhoso que nós temos que nenhum país do mundo tem uma festa grandiosa como essa ninguém tem e trazer indivíduos para o Brasil o governo investindo nisso trazendo no orçamento equipando essas escolas e tudo mais ele vai ganhar muito mais indivíduos do que ele está doando então eu acho que aí a recíproca não é verdadeira o governo vai ganhar mais do que as escolas podem ter certeza do que eu estou falando muito obrigado muito obrigado com a palavra o presidente da Liga Distrito Santo Rogério Sarmento Oi alô boa tarde presidente é uma alegria mais uma vez poder estar falando aqui com o senhor e dizer que o mundo de São Macapixado está muito feliz com esse momento já disse nas audiências que tivemos hoje tivemos hoje pela manhã que esse é um momento ímpar para o carnaval desse país como diz o presidente Jorge Castanheira o carnaval capixaba realmente ele é uma semana antes ao desfile oficial do nosso país e muito desorgulha também com o estado do Rio de Janeiro e o estado de São Paulo em levar ele para todo o país através da rede bandeirante de televisão e dizer que o estado Espírito Santo através da grande vitória formada pela capital Vitória Serra Cariacica Guarapari e mais 12 municípios do nosso estado proporcionam mais de 15 mil empregos diretos isso é a colaboração e a contribuição que o carnaval dá para a comunidade em torno das escolas de samba e dizer que não só o carnaval capixaba como todo carnaval do nosso país proporciona atirar os jovens do adolescente desse mundo do crime e do tráfico então o carnaval além de gerar renda beneficia as famílias através de ações sociais muito obrigado obrigado Rogério nós temos mais quatro inscritos temos quatro inscritos o Pará o Zé Luiz a Zé Mota e o Juarez e depois nós vamos fazer a proposta de encerramento e de encaminhamento dos conteúdos que fizeram parte de todo esse processo de mobilização dessa audiência pública então com a palavra o Pará que é o presidente da Liga do Distrito Federal Boa tarde a todos o Jean Malete presidente da União das Escolas de Samba do Brasília e cumprimentando a mesa em nome de Paulo Ferreira é agradecer né lógico pela acolhida nessa casa né as escolas de samba do Brasília estão aqui todas representadas com seus presidentes e alguns aí com seus seus pavilhões e dizer de que a cadeia produtiva do carnaval é o mais importante para que as pessoas que fazem o carnaval e ficam no anonimato realmente possam ter né nesse estudo que foi feito pelo Luiz Carlos Prestes a condição realmente de após o carnaval poderem tratar né dele próprio ter condições de ter a continuidade desse emprego para que as escolas de samba possam continuar trabalhando o ano inteiro dando a essas pessoas condições de poder ter também o seu do NSF pago o seu CNPJ o seu Fundo de Garantia enfim eu acho que nesse caminho caminha o grande futuro do carnaval além da diretriz orçamentária colocada pelo Paulo Lione ela é importante desde que ela tenha dentro das suas condições igualitariedades para as regiões de todo o Brasil né porque nós sabemos que o carnaval do Rio é um imensidão é um pão de de a maior festa popular do mundo no meu entendimento em São Paulo Bahia enfim Pernambuco e outras regiões mas o carnaval de Brasília vem um crescente né maravilhoso nós fizemos esse ano um carnaval grande com grande expressão de mídia tivemos aí o apoio da TV Globo que está vindo dando apoio ao carnaval de Brasília o primeiro ano acontecendo já com perspectiva de uma transmissão na terça-feira no grupo especial então isso é muito importante para a nossa cidade e mais uma vez colocando e agradecendo a todas as pessoas que aqui se encontram das ligas das escolas de samba do Rio Grande do Sul de São Paulo enfim todas as ligas que aqui se fazem presente acho que é importante a união tá certo o samba é imenso em todo o país a nossa cultura é expressiva em todo o país mas no próprio Rio de Janeiro que tem a maior expressão cultural do carnaval da maior festa popular tem essa condição hoje dizer que tem algo a conemorar a não ser a partir da data de hoje entendeu é por aqui esse é o caminho que precisamos percorrer começa aqui o ponto até inicial para que tenhamos realmente respeitabilidade e principalmente as pessoas amenas que vivem do carnaval obrigado uma palavra Zé Luiz boa noite a todos essa é apenas dois exemplos para que se entenda bem o que representa essa reunião hoje ontem nós ouvimos do presidente Jorge Castanheira a preocupação com relação ao aporte de 12 milhões de reais da Petrobras nas escolas de samba do Rio de Janeiro preocupação pura alguns dirão poxa está reclamando porque recebe 12 milhões quando se fala de números fantásticos isso é quando se abre mão de impostos é isenção de impostos é preocupação sim porque depende da presidenta Dilma querer ou não dar se a escola faz carnaval um ano dois anos recebendo no terceiro ano quando ela receber parar de receber ela quebra é benesse aparentemente benesse isso é uma preocupação é o que nós não queremos mais o que nós queremos o que nós ouvimos aqui da representante do ministério da cultura minha quadra minha vida porque vai pra lá aquele pontinho marcado da aula que eu recebi hoje do Tarcísio eu não sei se é da PPPA ou da LDO mas é aquela marquinha que o carnaval passa a ter nos orçamentos observa o governo que até hoje com todos esses milhões que nós falamos aí e eu com meus 40 anos nas costas carregando pedra e o Elma um pouco menos nós nunca vimos o nosso nome carnaval registrado onde ele deve estar só apenas dois exemplos a outra questão é o que o presidente Jorge disse e esse eu assino embaixo que eu conheço desde que ele diz que usava calça curta não ele não usava calça curta ele sentava a nossa mesa e prestava atenção em tudo que se dizia pra ser esse homem que está aí hoje comandando o maior espetáculo do mundo nós que somos gestores de carnaval temos que ter respeitabilidade os tempos mudaram não somos mais os criolinhos tocadores de surdo temos que ter noção plena disso nós temos que nos fazer respeitar mudaram os tempos são novas eras e eu passo a partir de agora a entender e acreditar que nós vamos poder ter o nosso nome carnaval inserido num contexto que justifica todo esse dinheiro que nós só ouvimos falar muito obrigado muito obrigado Zé Luiz nossa queridíssima Zé Mota tem que apertar é tipo uma câmera Zé um, dois, três falou estou realmente muito, muito feliz obrigada Luiz Carlos Prestes pelo convite obrigada deputado Paulo Ferreira por esse apoio enfim a câmara dos deputados por esse apoio eu sou filha de músicos meu avô era sanfoneiro e meu pai era professor de violão e meu pai faria 99 anos esse ano se estivesse entre nós e então ele era de um tempo em que o músico era perseguido e tratado como marginal que o pandeirista tinha que enrolar o pandeiro no jornal para descer da comunidade senão ele era preso como marginal que achavam que música não era profissão que era vagabundo então ver essa categoria ser recebida e tratada com esse respeito aqui na câmara dos deputados é uma coisa que realmente me emociona e queria lembrar também agora mesmo ele falou sobre respeitabilidade isso é muito bom lembrar também que tem uma coisa importante no carnaval que são algumas figuras como João Roberto Kelly Carlos José o nosso serestelho o João Roberto Kelly era prata química que está aduentado Sonny Delfino Dódi Monteiro que dependem do carnaval hoje em dia para ganhar algum dinheiro porque já estão meio esquecidos durante o resto do ano então é muito importante esse evento o carnaval e gostaria de homenagear essa iniciativa a toda mesa e a todos os presentes com uma canção do Caetano que chama-se Miragem de Carnaval porque o carnaval também tem isso provoca encontros amorosos chama-se Miragem de Carnaval eu fiz uma colinha porque há muito tempo que eu não canto essa música você sorriu você sorriu depois sumiu na multidão será que foi miragem de carnaval ou o amor me mandou um sinal mamãe eu me dormi cabeça cheia de canções é o sol negão agora frevo mulher mal me quer faraó me perdi misturo meus carnavais já não distingo mais fatos de ilusões são melodias demais eu preciso de paz o meu coração porém depois de abril e já bem longe do verão você virá do coração do Brasil e trará o meu sonho na mão vamos encerrar por aqui se desce eu queria passar para o último inscrito depois dessa experiência existencial extraordinária eu queria passar para o Juarez Guterres que é o presidente das escolas de samba do grupo em nome da UGESP em nome da CEPAR também autorizado pelo presidente Vitor dizendo a imensa satisfação que foi desse grupo no Rio Grande do Sul participar desse trabalho de hoje e que bem lembrado por um dirigente aqui devemos ter outras sistematizações e outros encontros que possam finalizar essa grande obra que se iniciou hoje aqui parabenizar o deputado Paulo Ferreira todos os componentes da mesa todos que se manifestaram porque o intuito é esse é de que realmente o carnaval a cultura popular seja independente que esteja consagrado em lei a possibilidade como bem lembrou o Zé Luiz está lá carnaval não ser lembrado por favor ou por acaso e sim porque ele realmente é importante parabéns a todos nós um abraço fraterno eu vou fazer aqui alguns anúncios e uma proposta de continuidade desse trabalho que girou em torno dessa audiência pública que foi antecedido por consultas a vários dirigentes e vários gestores do carnaval brasileiro notadamente das praças do Rio Grande do Sul Florianópolis São Paulo Rio de Janeiro Espírito Santo Bahia Pernambuco Amapá e Amazonas que não pode estar aqui hoje porque nessa semana inicia a festa de Parintins então eles fizeram questão de registrar a ausência esse processo ele suscitou algumas ideias de continuidade e essa audiência pública que nós realizamos aqui ela não pode tangenciar esse termo em razão de tudo aquilo que surgiu enquanto possibilidade de nós institucionalizar aqui eu falo por representantes do Ministério do Turismo Ministério da Cultura e os outros ministérios que tem interfaces com esse tema então uma grande constatação que nós tivemos ao longo desse trabalho foi o reconhecimento ou melhor o conhecimento da quase inexistência de programas nacionais que deem sustentabilidade ao carnaval é incrível isso que o deputado Milhom acabou de falar aqui o ano passado nós tentamos fazer uma emenda a LDO e essa emenda não teve acordo não teve como prosperar então nós também em função daquele momentâneo fracasso resolvemos articular um exército mais preparado que essa audiência pública aqui ela faz parte nós temos como dizia o Zé Luiz ali que inserir na lei de diretrizes orçamentárias para dar legalidade aos recursos públicos federais que serão repassados para dar sustentabilidade às ligas às escolas e aos programas então nós vamos articular uma espécie de frente parlamentar de apoio ao carnaval brasileiro certo nós nesse processo também nós chegamos à conclusão e ao resultado a partir das audiências de ontem que foram em cinco ministérios e eu vou repetir aqui quais ministérios para vocês terem a dimensão dessa inter relação né Cláudio me ajude aí na interdisciplinariedade de que o carnaval essa escola do carnaval ela provoca nós tivemos reunião do ministério da cultura ministério do turismo ministério da indústria e comércio exterior ministério da ciência e tecnologia e ministério do trabalho e faltou os outros órgãos fundamentais que nós não conseguimos articular mas que os contatos já estão feitos que é o ministério da educação e o SEBRAE que são também instituições que dialogam com esse tema as audiências que nós fizemos ontem com uma comissão menor um pouco porque nós não podíamos fazer uma comissão muito ampla hoje no ministério do trabalho em razão da chegada de outras elevações nós tínhamos quase 30 pessoas reunidas com o ministro e fazer uma audiência com 30 pessoas é difícil processar os temas e os assuntos mas o que eu quero expressar para vocês aqui essas cinco audiências resultaram um dado extremamente positivo em todos os ministérios que nós fomos abriu-se uma janela de cooperação e de acolhimento quer dizer vários ministérios responderam as audiências da seguinte forma nós estamos aguardando o setor carnaval para a apresentação de propostas um deles inclusive hoje pela manhã o Ministério da Ciência de Tecnologia já marcou para julho uma reunião nacional financiada com recursos do Ministério da Ciência e Tecnologia para o setor carnaval para nós estabelecer uma política nesta área de inovação no carnaval sabe o que será possível fazer e quais os programas que o NCT disponibilizará foi assim também lá no Ministério da Cultura onde tem um conjunto de questões que já estão em andamento e que precisa essa legítima porção para que as coisas andem então em razão disso consultando vários dirigentes das escolas do país inteiro sobretudo desses estados que foram consultados para a viabilização dessa audiência pública nós estamos propondo um grupo operativo de projetos certo nós temos a possibilidade de apresentar projetos mas ainda não conseguimos concluir qual a dimensão dos projetos em que áreas se vai ser na formação profissional se vai ser no financiamento da infraestrutura das escolas enfim tem uma gama de possibilidades que nós podemos interferir então esses estados e aí nós estamos dando um prazo de 15 dias para a sugestão de uma ou duas pessoas de cada estado para compor um grupo nacional de formulação de projetos alguns estados inclusive já sugeriram a Sânia por exemplo que está aqui do nosso lado que é uma especialista lá enfim tem grandes realizações já é parte do grupo porque foi indicada pelo Rio de Janeiro a Camila também pelo Rio de Janeiro lá pelo estado do Rio do Sul o Sandro Santos que é um grande companheiro nosso que trabalha que já foi indicado então os estados que quiserem participar desse grupo operacional que irá propor a coordenação nacional do carnaval ou alguma coisa assim vai ter 15 dias para formalizar os nomes e nós criar as condições de funcionamento como é que nós vamos dar a esse grupo a possibilidade de num prazo de 30, 60, 90 dias eles produzirem alguns projetos para que nós possamos aproveitar aquilo que ainda é possível nesse período e aquilo que será resultado de um plano estratégico a partir do NDO e das rubricas orçamentárias de cada um dos ministérios para o ano de 2014 portanto não é uma construção imediata agora é uma construção estruturante quer dizer nós não e a ideia é essa nós não precisaremos se essas conquistas forem alcançadas a cair nessa situação que o Zé Luiz falava de nós talvez contar com alguns programas não a nossa disposição a nossa ideia é fazer com que o Estado brasileiro tenha programas institucionais permanentes como algumas prefeituras tem como alguns estados tem nós temos que pensar a inteligência do carnaval brasileiro vai ter que se debruçar sobre isso então essa é a proposta em relação aos projetos e nós queremos concluir essa audiência pública exitosa de significados variados que nós aprendemos durante esses dias aí com essa dose de emoção importante que isso faz parte da cultura isso faz parte da vida isso faz parte do sonho do simbolismo do lúdico enfim tudo isso nós queremos concluir com uma sugestão de carta a carta que nós elaboramos não é uma carta oficial do carnaval brasileiro não é isso mas é uma carta que algumas pessoas nós resolveram escrever ela não é oficial ela não tem intenção de representar todas as pessoas mas ela é uma proposta de debate para essa agenda que acabou se instituindo e que nós acabamos fazendo dessa agenda uma agenda positiva uma agenda que nós vamos trabalhar durante esse tempo aí e eu pedi para o Giró que está ali Giró é o presidente e embaixadores locutor o Giró foi locutor por isso que ele foi escolhido também que vai fazer a leitura da carta e nós vamos se os dirigentes aqui propuser aceitar evidentemente simbolicamente sugerir o seu debate repito não é um documento que foi discutido amplamente é uma sugestão essa carta irá para o Brasil inteiro será endossada emendada então está sendo distribuída agora a carta aí e ela é elemento de debate nada mais do que isso com algumas sugestões para que nós possamos iluminar esse debate que nós fizemos aqui e com isso nós consideraríamos encerrada e agradecendo aqui a todos vocês agradecendo os painelistas sem eles não seria possível nós montar essa agenda aqui e evidentemente reunir toda essa riqueza então está sendo distribuída agradecer novamente a todos os estados as ligas que se fizeram presentes aqui e dizer que todo esse debate nosso aqui todo esse debate nosso aqui está ao vivo na internet foi avisado e vários militantes da cultura popular acompanharam pela internet e mais todo esse debate de hoje aqui estará reproduzido numa publicação certo nós faremos uma publicação dessa dessa audiência pública aqui brevemente vocês vão receber os extratos das falas e receber as sugestões que adviram dessa audiência Caxito só registrar que São Paulo vai indicar as pessoas para participar desse processo é importante que São Paulo também participe claro ok beleza então girar para nós dar por encerrar manifesto do carnaval ao povo brasileiro o carnaval brasileiro representa hoje aproximadamente 5% do faturamento da cadeia produtiva do turismo e por sua vez responder por 3,7% do produto interno bruto o PIB e gera 2,9 milhões de empregos diretos estudo do ministério do turismo sobre o carnaval de 2013 aponta que o país recebeu neste ano 6,2 milhões de turistas e movimentou 5,7 bilhões em todo o Brasil e segundo a Apex gerou cerca de 1,3 bilhão de dólares em exportações acima portanto dos 951 milhões de dólares de 2012 além disso o carnaval é potencialmente forte tendo a exportação de eventos fantasias e exposições como também de produções fonográficas audiovisuais e editorais a eles relacionados portanto há um conjunto de atividades econômicas diretamente impactadas pelo mega evento que é o desfile das escolas de samba em todo o território nacional com o expressivo volume financeiro envolvido tais dados garantem de forma concreta que o carnaval contribui para a economia da cultura especificamente e para a economia criativa em âmbito geral através de um conjunto de habilidades específicas e para o uso intenso de mão de obra e para a produção desses eventos com desdobramentos em atividades culturais ainda associados a uma profunda relação com as comunidades que são o berço do carnaval porém apesar do crescimento que o carnaval brasileiro vem acumulando nos últimos períodos sua rica cultura pode vir a se enfraquecer se não houver um registro do saber envolvido o repasse desse conhecimento e o aperfeiçoamento da sua gestão assim há uma necessidade urgente de apuração detalhada quantitativa e qualitativa da força do trabalho e das especialidades envolvidas na produção do carnaval que assegure seus bens culturais sociais econômicos e promova a afirmação do seu patrimônio e material também é preciso levar em conta que a informalidade ainda é grande no setor e a subutilização de equipamentos e a força de trabalho impedem a geração do emprego e a renda ao longo do ano todo e de uma distribuição de ganhos que garanta a sustentabilidade de todos os envolvidos em sua cadeia produtiva e para se profissionalizar o nosso carnaval enfrenta uma necessidade urgente de sistematização dos processos gerenciais e de algumas mudanças de paradigmas para desenvolver-se dentro da economia da cultura economia criativa e da indústria do entretenimento para permitir a implementação dos sistemas gerenciais padronizados porém para superar os limites hoje postos as escolas de samba necessitam de mudanças estruturais que possibilitem a aquisição de um padrão de qualidade em sua gestão e operação de modo que a busca da sustentabilidade seja feita de forma consistente progressiva e contínua e coloque de forma definitiva esta secular manifestação da nossa cultura popular como fator de desenvolvimento econômico e social do Brasil por isso nós entidades dirigentes militantes e atividades e ativistas do carnaval brasileiro reunidos no dia 25 de junho de 2013 no plenário 10 anexo 2 da câmara dos deputados em Brasília em debate sobre a cadeia produtiva da economia do carnaval vimos por meio desse manifesto propor criar um grupo de trabalho do carnaval brasileiro GPCB a ser constituído no prazo de 30 dias da presente audiência pública da cadeia produtiva da economia do carnaval integrado por novos indicados pelas ligas e associações das escolas de samba blocos e bandas dos estados e municípios brasileiros dois elaborar no prazo de seis meses um plano nacional de metas e diretrizes da cadeia produtiva da economia do carnaval três formular a proposta de criação de cursos técnicos profissionalizantes e cursos de graduação acadêmica para o carnaval brasileiro propor a criação de um comitê interministerial do carnaval para a elaboração de políticas públicas de apoio à festa inclusive que garanta a sustentabilidade aos principais agentes setorais cinco criar a federação nacional de entidades carnavalescas seis encaminhar aos órgãos competentes responsáveis pela elaboração do orçamento geral da união reivindicação de rúbrica orçamentária específica de fomento e incentivo ao carnaval brasileiro Brasília 25 de junho de 2013 com essa leitura imensamente agradecido de todos declaro encerrada a nossa primeira audiência pública do carnaval brasileiro abraço